Música Câmara e o rato para a MC de futebol 2024 Estádio do Café Londrina, Paraná Décima primeira rodada Londrina Esporte Clube Enfrentando o Maringá Futebol Clube Vamos à escalação da equipe do Maringá Número 1, Jameson 63, Mágros Vinícius O N, a décima quarta letra do alfabeto latino Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente Os gregos depois chamaram de Nu Na química, é o símbolo do nitrogênio Na física, o símbolo de Newton Tá, beleza, legal, entendi Ou seja, pode ser considerado uma incógnita N coisas, N fatos, N possibilidades Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos Porque o esporte nunca para Com infinidade de esportes até você, onde estiver N esportes, apaixonados por torcer De quatro em quatro anos, já nos acostumamos com a cena A piro olímpica é acesa A piro olímpica é apagada Acesa e apagada Mas se engana quem pensa Que aquele fogo simplesmente some Não, ele só muda de lugar Continua como fagulha Como brasa Aquela brasa teimosa Que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro E o que mantém a brasa viva É ambição É sonho Desejo de dar a volta por cima Ou seria a chance De mostrar ao mundo a nossa magia Magia que faz o pódio virar passarela Faz tablado virar baile de favela Que faz suor virar medalha Que faz fogo virar água Suor Lágrima Sim, às vezes essa brasa enfraquece Quase apaga A vida é dura, amigo A gente cai Erra A dor vem com tudo Mas basta um sopro de esperança De fé De energia Que ela acende Cresce Incendeia Contagia E o cobre É a chama que está sempre acesa Que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano É o vento que inflama e desperta os campeões Que mantém a temperatura A excelência sempre alta É o combustível que abastece o atleta E faz explodir a torcida Afinal, pra começar a sonhar com o pódio Basta uma faísca de esperança E se o brasileiro embrasar, parceiro Já era Esquece O Brasil Toma brasa O brasa é nós E o brasa manda Comitê Olímpico do Brasil Manda brasa, Brasil Olá, boa tarde Seja muito bem-vindo Pra você que está ligado aqui na Inesports Vamos chegando Imagens do Estádio do Café É a última rodada do Campeonato Paranaense 2024 E tem confronto regional Daqui a pouquinho a bola rola Tem Tubarão contra Dogão Londrina contra Maringá E mais um jogo deste Campeonato Paranaense Décima primeira rodada Eu sou o Gerson Júlio Eu te faço companhia Nesse jogo Quem está comigo é o Leonardo Fontes Pra um jogo de um lado Londrina precisa de pelo menos um empate Pra garantir a sua classificação Para as quartas de final Já o Maringá está tranquilo Já tem a sua garantia Vai participar das quartas de final Mas ainda sonha com a liderança Com imagens dos vestiários Aí do Londrina Leonardo Fontes Seja muito bem-vindo Que podemos esperar deste confronto Tudo bem? Boa tarde Grande abraço pra você Gerson Boa tarde pra todos que estão acompanhando Inesports Um grande confronto Porque é um confronto que vale muita coisa Pro time do Maringá vale uma possível liderança Da primeira fase Vencendo hoje o Maringá Consegue ultrapassar O Atlético Paranaense E o Coritiba Desde que ambos empatem Os seus jogos Então a colocação Na primeira fase É muito importante Pra este time do Maringá Que vem com quase todo mundo Aí pra essa última rodada Do outro lado Tem o Londrina Que vive um momento De expectativa De classificação Mas que não pode Também Bobear Com a questão do rebaixamento Um empate Salva o Londrina Do rebaixamento E consegue colocar o time Na classificação Mas uma derrota pode fazer com que o Londrina Caia pra segunda divisão Desde que As três equipes que vem atrás do Londrina Vençam os seus jogos No caso aí o Andraus O PSTC E o Independiente É muito Independiente São Joséense É muito difícil que isso aconteça Óbvio Mas no futebol A gente já cansou de ver Na última rodada de um campeonato Alguém dizia assim Olha só cai Se acontecer isso Aquilo Aquilo outro E aquilo um E ainda E de repente Dá tudo errado E cai Então o Londrina Precisa ficar esperto Precisa ficar ligado Pra conseguir a classificação Pra próxima fase Bom público presente Aí no café Mais de 5 mil ingressos Vendidos de forma antecipada Vamos dar a ideia Então nos nossos destaques A gente põe na tela Pra você primeiro Com o destaque Da equipe do Londrina Equipe do Londrina Que vai em busca Da classificação Tá aí na tela pra você O Carlson Aniversário do Carlson Hoje hein Revelado pelo Grêmio Camisa 11 Artilheiro do Londrina Na competição Na última rodada Marcou dois gols Na goleada Por 5 a 2 Conto Azures Atacante importante Desse time do Londrina Ele que é Então o aniversariante No dia O destaque Da equipe Do Maringá A gente põe na tela Também Pra você Que é o Serginho 33 anos Meia vem usando Bem sua experiência Para acomodar No meio campo Camisa 10 É o líder Em assistências Do campeonato Fala o que De Carlson E de Serginho Eleonardo Fontes Bom Carlson fez uma grande partida Na última rodada Pra mim foi o melhor jogador Da última rodada Do campeonato paranaense Embora A A nossa eleição popular Tenha dado O Natan Júnior Mas o Carlson Certamente foi o melhor jogador Da última rodada Do campeonato paranaense Então ele é um jogador Muito perigoso Um bom atacante Um cara que chega muito Na área pra finalizar Também dá bons passes Assistências Faz um bom campeonato Mas irregular Assim como todo time Do Londrina Do outro lado O Serginho Ele tem muita experiência Jogador que já jogou Em time grande É um meio armador Bate falta muito bem Dá assistência muito bem Finaliza muito bem Tá em excelente forma física Apesar de ter 33 anos Ainda está muito bem Então eu acho que São dois destaques Bem escolhidos Pela nossa produção E que certamente Vão ter Um papel bem representativo No jogo de hoje Protocolo de entrada Das equipes Está aí também Presença Do torcedor Do Dogão Maringá De mais uma vez Grande campanha Do Maringá Que vem em busca Por que não Terminar a primeira fase Na liderança Desse Campeonato Paranais Equipes perfiladas Teremos a execução Do Hino Nacional Brasileiro Na sequência também A execução Do Hino Do Estado Do Paraná E você ligado com a gente Já deixa o seu like Aqui na nossa transmissão Participe Mande a sua mensagem Compartilhe esse vídeo Vou puxar essa adia Para o nosso jogo É o jogo mais importante Dessa décima primeira rodada Hino Nacional Sendo executado O Hino Nacional 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 Executados O Hino Nacional 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 Cirilo O Hino Nacional 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 Ele tá aí na tela Meteu um colete amarelo ali O Jorge Castilho Aí o lançamento Vem a defesa Acaba afastando Aí o Jorge Castilho Na imagem aí pra você O que tem no banco Com ele O Lucas Bonifácio O Sávio O Calvão Salles O Max Miller O Pedrinho O Júlio Rodrigues O Barrudo Tá aí na tela Pra você os jogadores O Robertinho E também O Bruno Lopes Além do Mirandinha E também Ali O Zanella É o Robertinho O Bruno Lopes E o Mirandinha O Robertinho E o Mirandinha São dois jogadores De muita velocidade Conseguem Quando entram No segundo tempo Dão Bastante profundidade Pra equipe também Habilidade os dois Jogadores importantes Que tem no banco De reservas O time do Maringá O Sérginho O Sérginho O Robertinho Inclusive jogou Como titular No último jogo É o Bruno Lopes Também Com uma atacante Também A equipe do Maringá Tem compromisso No meio de semana Pela Copa do Brasil Vai receber A equipe do América Lá no Willie Davids Abertura aqui na direita Marcos Vinícius Domina Cabe cruzamento Vem bola pra área Acabou desviando Ela fica viva Tira do jeito que deu Ali o Martã Marcos Vinícius Perna esquerda Bateu em cima Na bregação Afasta a defesa Recupera a poste de bola Mas já perde na sequência Foi bem ali o Carlson Já puxa o rápido Contra-ataque Aqui pela esquerda Marcação do Sérginho Lançamento longo Saiu do gol De Emerson Chegou antes ali do Peu É o Bratão Moraes Que fechava por ali Serginho Inverte o jogo lá Com Morelli aberto Na ponta esquerda Se apresenta pelo meio Mais o giro por ali Tenta sair jogando Bola aberta aqui na direita Com o Tito Lançamento Desio de cabeça Vai voltar tranquilo Ali com o zagueiro Ronald Carvalho Deu uma engrossada Agora o Morelli Bola aqui na ponta esquerda Com o Peu Mais um passe curtinho Pelo meio ali Com o Martã Devolução com o Peu Lariô De para na direita Bom passe Vendecendo o Everton Moraes Derrubado Falta nele Falta marcada Falta em cima do Everton Moraes Vai se levantando ali O Rodrigo Falta pra equipe do Londrina Que pode levar muito perigo Ao gol do Demerson Pra você de novo No replay Como chegou ali o Rodrigo Segunda arbitragem De forma faltosa Vai na tela pra você Foi pelo menos irresponsável Porque deu um carrinho forte ali Acabou pegando o jogador Da equipe do Londrina Criando uma grande chance Pro Londrina Que até agora Não conseguiu sair Do campo de defesa Vinha sendo dominado Nesses primeiros sete minutos Pela equipe do Maringá Que a gente já sabe É muito forte O Maringá Não é o terceiro colocado Com uma pontuação Equivalente A Atlético e Curitiba De graça É um trabalho feito Há muitos anos Pela diretoria do Maringá Com o Jorge Caxírio Com vários jogadores Que estão em campo E Londrina Recomeçando Depois de uma parceria Duradoura Que terminou E agora Recomeça Com outro parceiro Aplausos do torcedor Do Londrina Presente ali na bola O Rafael Longini E o Carlson Longini pro pé direito Carlson para o pé esquerdo Sete minutos Estamos no primeiro tempo Autorizado Vem o chute Pro gol Jogo pra fora Finalização do Rafael Longini Tubarão 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 tá dançando Lá ao fundo Pra você de novo No replay Ele partiu Deu um tapa De pé direito Ela passou pela barreira Foi muito alto É apenas o tiro de meta Para o Damison Ó Se liga aí Ó no gingado Do tubarão Andou na prancha Cuidado O tubarão Vai te pegar Do outro lado Tem aquela música O dogão É mal Dogão Lembra do dogão Dogão é mal É E tem aquela dor Jesus amado É o dogão É Temos perdão Para a audiência Neste momento Recuperação da equipe Do Londrina Toca de cabeça Mas se perdendo Pela linha lateral Acho que foi esse café Aqui que eu tomei Eu tô achando Não sei o que havia Nesta bebida Tão singular Acho que Tava batizado Tava que nem aquela água Da Copa de 90 90 Exatamente Café bom É o estádio Do café Desce ali o Rafael Longini Faz o passe pelo meio Domino Carlson Tá na contramão Escapa Mais um drible Solta o passe Abertura aqui na ponta esquerda Com o Pedro Cacho Volta ali com O zagueiro pelo meio O Luiz Felipe Mais uma vez O Pedro Cacho Levanta a cabeça Faz o passe Chega a marcação por baixo Ali o Marcos Vinícius Peu Lançamento longo Bola aberta Na ponta esquerda Corre atrás dela O Everton Moraes Evita a saída Trabalha de pé direito Fez o passe por baixo Tava ligado na marcação Rodrigo Coloca pra fora É lateral Que favorece A equipe do Londrina Alguém deu risada Lá gostaram Da nossa cantoria Vai pra repor a bola Em jogo Aqui o Pedro Cacho Lateral cobrado Corre atrás dela O Peu Tava ligado Pra fazer o corte Ali o zagueiro Ronald Carvalho Manda a bola pra frente O Pedro O Marcos Vinícius Brincando de unha Na mula Ali pelo meio O zagueiro Luiz Felipe Tommy Lançamento Abertura lá Na ponta esquerda Vem descendo o Maringá Clareou Pé na direita Atento Passe Passe errado Lacar de 0 a 0 Agora é a vez Do Londrina 10 minutos Vem o Tubarão Balançando Pé na direita Clareou Pé na esquerda Vem um chute Pro gol Em cima Na marcação Recuperação Serginho Carrega pela esquerda Ali o Kaique Zé Vitor Não domina Davi O zagueirão Olha de um lado E aí Davi Ficou apertado Vai ter que se virar Se virou bem Mas a bola pega Por último No lateral Da equipe Do Londrina No Thiago Enes Aposta de bola É pra equipe Do Maringá Lateral cobrado Negueba Domina Evita a saída Faz o passe Recomeça com a jogada Se fecha inteiro O time do Londrina Por enquanto Todos os jogos Do 0 a 0 Mais um lançamento Bola esticada Chegava o Rodrigo Por baixo A marcação Coloca pra fora Chegava ali Luiz Felipe É o Rodrigo na tela Pra você Lançamento longo Como chegou A bola Quicou Rodrigo Não conseguiu Fazer o domínio E o Luiz Felipe Chegou rasgando Você que tá ligado Aqui com a gente Não esquece De deixar o like Só mais de 6 mil Aparelhos Conectados Deixe seu like Aqui na nossa Transmissão Marcos Vinícius Lateral Cobrado Lá vem Cruzamento Desvio Cabeça Pro meio Da área Passou Toque Pro gol Pra fora Cobrança Lateral Veio Desvio Do Serginho Pra você De novo No replay Zé Vítor Desvio E o Serginho Chega Um instante Atrasado A bola Passa Não conseguiu Dar um tapa Nela O Kaique Arbitragem Marcando Apenas o tiro De meta Bateu cabeça A defesa Do Londrina Bateu cabeça O time do Maringá É muito bom Nessas bolas aéreas Cruzamentos na área Tem jogadores muito grandes Além dos zagueiros Tem o Zé Vítor No meio campo Também É um excelente volante Fazendo um grande campeonato Você vê que ele desvia No primeiro pau Eu percebi Que o Serginho Ficou com medo De botar o pé Na bola Porque o Nené Que ele coloca o pé Mas não coloca E aí depois A bola sai pela linha De fundo Como tiro de meta Mas o jogo Que por enquanto É totalmente dominado Pelo Maringá O Londrina É preocupante Esses primeiros Doze minutos Da equipe Do Londrina Na partida Tem falta marcada Aposta de bola Para a equipe Do Londrina No campo de defesa Que novidade por aí O Tuiz tem gol Tem gol na rodada A gente põe na tela Para você Falava que todos os jogos Estavam no 0x0 Estavam Não estão mais O Azures Com o Juan Faz 1x0 Para cima do PSTC Peu Dominou Clareou Cabe o chute Peu Bateu para o gol Em cima Na marcação Everton Moraes Divide Ganha ainda ele Serviu o pé Na direita O Picalisson Fechou para o meio O Longini Chega bem A defesa Para fazer o corte O Ronald Carvalho Foi afastar Ele acabou quase Dançando um break Ali em cima Na bola Mas serviu Para o Damien Sair fazendo defesa Boa chegada Do Londrina Exato Se o Londrina Estiver disposto Primeiro o resultado Do Azures É importante Para o Londrina O PSTC perdendo O Londrina Não tem nenhum risco Mais de cair Isso aí Já é um fato Aliás Para o Londrina Cair Como a gente falou Vários acontecimentos E o Rodrigo Foi ali que afastou O Rodrigo Que afastou Mas se o Londrina Vai ter uma postura Um pouco mais defensiva Apostando num empate Para se classificar E olhando também A rodada Para ver o que acontece Depois do primeiro tempo Com certeza acontece Isso muito Em jogos decisivos Em que você depende Também dos outros E sabe que está enfrentando Um adversário muito difícil E que tem objetivos Que é o Maringá O Londrina Ele pode Ele tem que especular Como especulou Agora no contra-ataque Ele não pode ficar Só lá atrás Tem que ter uma boa Saída de contra-ataque Ele tem que Espetar de vez em quando O Maringá Falar Estou aqui Se vocês forem muito Eu vou chegar Como fez agora Porque aí O Maringá Não se sente tão à vontade Para jogar Como se sentiu Nos primeiros minutos A arbitragem está parando Maracando ali a falta Falta em cima Do Everton Moraes Mais uma chance De bola Alçada na área Como disse Tem novidade por aí Toda terça e sexta Nove e meia da noite Tem arena no vôlei Alex Junior Rangel Gurgi Entrevista Um atletas Analisa o melhor Do esporte Queridinho do Brasil Sempre um programa inédito Nesportes apaixonados Por torcer Vem para a cobrança O Rafael Longini Ele e o Calisson Calisson aniversariante do dia Conversa ali com o Longini Vem bola para a área Autorizado Ações pelo time do Maringá Dezesseis minutos Estamos no primeiro tempo Ronald Partem para cima O Nelson Ávila Agora ele fica ali Passando a mão Nos cabelos brancos Você tanto falou Dos cabelos dele Agora está Platinado Não é aquele Mullets Igual chutando Mas tem ali Bastante cabelo Atrás É Está aqui o torcedor do Maringá Você pensa tudo maldoso Não O que é isso Brincadeira Falei que o Maringá Não perde há muito tempo Mas o Londrina Não perde para o Maringá Desde 2015 Então tem um tabu também Em campo É um confronto regional Aliás a galera aqui no chat Está aquela e papo Se é ou não é clássico Porque o Londrina Esse time do Londrina Mais novo Tinha o Grêmio Esportivo Maringá É o Maringá O Gen Mais novo Isso O Maringá É o mais novo Esse time do Maringá É o mais novo Maringá Futebol Clube Não seria um clássico Mas tem aquela rivalidade Por ser adversários regionais Complicado isso Em São Paulo A gente tem o Novo Horizontino Também agora Que é um novo Novo Horizontino É o Grêmio Novo Horizontino O Grêmio Esportivo Novo Horizontino E todo mundo Obviamente vai olhar Para a história Lembrar da história São dois times Que a gente está falando Que levam o nome Da sua cidade Então acaba Quem não está mais atento Está atento Achando que é a mesma Grêmiação O mesmo CNPJ Mas não são Tanto o Maringá Como o Novo Horizontino Como outros clubes no Brasil De algumas cidades Acabam mudando Por falência Ou por qualquer outra Outra discussão E a gente não pode considerar O mesmo time Inclusive nas estatísticas E tudo mais O próprio Vinícius coloca O clássico foi com o Gen Que é o outro time Do Maringá Como vai trabalhando Agora no campo de defesa Ali o Vilar Vai protegendo Essa bola não vai ter força Para sair Detrás para o Neto A marcação ali também Do Everton Moraes Despacho de pé direito Desilha de cabeça No Pedro Cacho Morelli Quem ganhar a bolanquinha Ganhou um doce Aí o Peu Pegou mal na bola O Deimison Fica com ela Na tela para você Está aí o Marcos Vinícius E esse é o goleiro Deimison Segue 0 a 0 Tito Inversão de jogo A bola com o Kaique Aberto lá na ponta esquerda Se aproxima o Morelli Recebe ali pelo meio Faz a inversão de jogo Devolução com o Deimison Mais um lançamento longo Pelo alto A bola acabou passando Corre atrás dela Evita a saída Ficou caído O jogador do Londrina A arbitragem está marcando Está parando Olha o lance Para receber atendimento médio Acho que o árbitro também Acabou marcando impedimento Problema ali no braço direito Estou sentindo ali É o cotovelo Caiu mal ali o jogador Thiago Enes Do Londrina Thiago Enes Que tem o nome mais legal Do futebol mundial Eu gosto muito Do Thiago Enes Porque se você perguntar para ele Thiago Enes Como é que se escreve? Ele vai dizer o que? O que? Com dois Enes E o nome dele Na verdade É o plural do N Dois Enes Inclusive ele podia comentar O jogo aqui na Enes Sports Não é por nada não Mas é 4 e 20 agora Viu? Desse domingo Dia 25 de fevereiro Vai para a cobrança de lateral Para repor a bola em jogo A equipe do Maringá No campo de defesa É isso tudo para dizer o seguinte Se ele fosse Thiago Enes Não teria dois Enes no nome Entendeu? Como tem dois Enes Thiago Enes Pô é muito maravilhoso isso Olha o lançamento Vem a equipe do Londrina Cruzamento para o Maringá Que dá o gol Passa por todo mundo E vai embora Na hora do cruzamento A bola acabou passando Foi muito alto Para você de novo no replay A panabola aqui do Peu Cruzamento do Everton E o Carlson acabou passando Ficou na dúvida Vou com o pé direito Vou com a cabeça Passou por todo mundo Passou por ele Ficou na dúvida E apenas o lateral Para o time do Maringá É para repor a bola em jogo Aqui o Vilar Um abraço para o nosso diretor de imagem Leandro Lacar Ele fez uma pergunta aqui Para você Gerson Para mim É Quantos graus Estaria dentro da fantasia do Tubarão? A última vez que eu falei de fantasia Olha está aí Esse rapaz Tem que substituir no intervalo Botar um soro na veia Alguma coisa assim Para ele se hidratar E depois volta Tem o jogador do Santos Depois do jogo contra o Corinthians João Schmidt Perdeu 4 quilos É uma sauna 4 quilos É isso aí Se o cara tiver retenção de líquidos Está tranquilo Agora se ele tiver a pressão normal Vai ficar baixa Pode até desmaiar Sei não Falar em desmaiar Acho que vai ter mudança Não por desmaiar Obviamente Mas Daqui a pouco vai pintar Uma alteração no time do Maringá Tem jogador que está saindo De maca Neste momento E vai sair Direto Impressionante O 19 É ele Julio Rodrigues E a placa levantou Apagada Ou acesa Só para o lado da frente É o Serginho Está deixando É o Serginho É o Serginho Serginho está indo embora Julio Rodrigues Em campo Que perda Tomara que não seja Nada demais Com o Serginho Que é um jogador importante Para o jogo da Copa do Brasil Nosso destaque Aqui do jogo de hoje E também Para o mata-mata Se for uma lesão muscular Por exemplo Ele pode ficar fora Seria péssimo Para o time do Maringá Então a primeira alteração Por conta de contusão Foi embora O Serginho Com a número 10 19 Julio Rodrigues Já está em campo Tempo que ainda Passa ali Nosso chat Desce o time do Maringá Pela esquerda Só a proteção Acabou saindo E atira o de metro Você que está ligado Com a gente Pediu aquele favor Favorzão Você que está gostando A transmissão Deixa o seu like Aqui Não esquece Está chegando Se inscreva No nosso canal Na Inesports Passamos já de 314 mil inscritos A gente depende também Do seu like Aqui na nossa transmissão Mandar um abraço Para a galera Do Maringá Que eles tem ali A tradição De se reunir Nos bares da cidade Para curtir a transmissão Na Inesports Quem passar o endereço Você que está aí Você mesmo Que está aí Acabou de dar aquela Golada na cerveja Na gelada Trincando Domingão Sol Faz o seguinte Reúne a galera Tira uma foto A galera está aqui Eu quero você Que está no boteco Reúne com todo mundo Tira aquela foto Mostra a TV Marca Arroba Inesports Marca também Arroba Leo Fontes TV Arroba Gerson Underline Junior Que é o Perfil de Leonardo Fontes Meu perfil também Arroba Gerson Underline Junior Arroba Leo Fontes TV A gente quer ver De onde você está Nos acompanhando Se marcar certinho A gente compartilha Aqui nas nossas Redes sociais Beleza Está jogando aqui Para o Maringá Lançamento veio Tentou domínio Ali o Zé Vitro Tomou um belíssimo Chapéu do Martã Na sequência Chega bem o Morelli Lançamento longo Bola aberta Na direita Martã Ele e o Vilar Everton dominou Tenta o drible Caiu a pênalti O árbitro Marca Pênalti Para o Londrina Jogando a pela Direita O drible Rápido Para você de novo No replay O Everton Se apresenta Ele e o Ronald Dá um drible E aí o Ronald Deixa o braço Aberto O árbitro Considerou como faltoso O pênalti Está marcado Leonardo Fontes Vamos ver se ele tocou Por baixo Porque por cima Eu não marcaria Esse pênalti não Vamos ver se por baixo Ele toca por baixo Também E aí é pênalti Ele põe o braço Na frente É um movimento Já que normalmente Não se faz Óbvio que o Everton Aproveita para cair Mas tem o toque Por baixo também No pé E aí acho que Vale a condição Do pênalti Marcado sim Para o Londrina Falha da defesa Do time do Maringá E Londrina Tem a chance De abrir o placar Uma chance enorme Inclusive E vai o Rafael Longini Ali para a cobrança Capitão da equipe Ele contra O goleiro Demison Aos 26 minutos Do primeiro tempo É a chance De abrir o placar O Rafael Longini 33 anos Tem um gol marcado Nessa temporada Justamente na última partida Contra o Azuris São 10 jogos Com a camisa Do Londrina Ele contra o Demison Autorizado Partiu Rafael Longini Pé direita Bola Bateu Defendeu Demison E olha lá Vamos ver Calma 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 Aqui tem goleiro Defesaça Do Demison Aí o lateral Cobrado A bola pega Por último Do Longini Para você De novo No replay Ele bate No centro O gol Demison Pula E com o pezinho Esquerdo Evita a abertura Do placar Defesaça Do Demison Pois é O Longini Tentou aquela bola De segurança No meio do gol Fingindo que vai Bater no canto Mas o Demison Ele segurou a perna Levantou um pouco A perna Acabou Conseguindo Tocar na bola E com esse toque Na bola Ele faz a defesa Que salva o Maringá De tomar o primeiro gol O Longini Teve a oportunidade De fazer esse gol E não conseguiu E tem gol na rodada E Gerson Tem gol na rodada Se aqui o Demison Foi lá E evitou A gente põe na tela Para você Porque o Galo Maringá Com Guilherme Portuga Faz uma zero Contra o Operário Galo Maringá Que entrou Nessa rodada Como lanterna Vai colocando Agora o PSTC Andrauzi PSTC Vão sendo rebaixados A gente põe Na tela Para você A nossa classificação Atualizada Está aí na tela Londrina Com esse empate Vai garantindo A classificação Galo Maringá Vai vencendo Vai passando PSTC Andrauzi São Joséense Com os resultados Andrauzi E PSTC Equipes que subiram Da última Da último ano Vão sendo rebaixados Neste ano De 2024 As mudanças Nesse momento A vitória Do Galo Maringá Que tira O time da zona Do rebaixamento E coloca o Andrauz E o Azulis Ultrapassando O próprio Operário Já que O Azulis Está ganhando E o Operário Está perdendo Para o Galo Maringá Então o Azulis Que ficaria Numa outra posição Mais abaixo Na tabela Vai ganhando O direito De jogar Também O segundo jogo Na sua casa E atenção O pessoal Descobriu aqui Rafael Longini Que perdeu o gol Mas a culpa É no narrador 33 graus Por isso O árbitro foi lá Deu a pausa Para a hidratação Olha o sol Coitado do Tubarão Tubarão já deve Está procurando Por favor Pelo amor de Deus Não tem uma tina Com água Porque está difícil Vez do Maringá Dominou Morelli Serviu Bom passo Abertura na esquerda Acabe Cruzamento A bola explode Na marcação Saiu Escanteio Para o Dogão Escanteio Para o Maringá Já sobem ali Os zagueiros O Tito O Ronald Carvalho E o Vilar Todos Muito fortes Ali na bola aérea Chance do Margar Abriu o placar Com 30 minutos Do primeiro tempo Autorizado Cruzamento Fechado Saiu Neneca Rodrigo Não domina E começa a jogar Tome lançamento Abertura Bola solta Lá na ponta esquerda Marcação do Thiago Enes Cabe cruzamento Explode na marcação Está aí o Pell Agora é a vez Do Londrina No contra-ataque Vai passando Rafael Longini Bom passo Abertura Na ponta esquerda Everton Moraes Longini dominou Bolão Na ponta direita No chute pro E o Jute pro Daneson Que jogada Bem Travarada Pelo Londrina Mas na hora De tirar Um 10 A finalização Não veio legal Daneson Faz a defesa E salva A equipe do Maringá Para você De novo no replay Olha Bola de pé em pé Everton Moraes Domina Longini recebe Faz o giro Um time Abertura Na direita E aí Finalização Do Cálisson Foi fraco demais Hein Léo É muito fraco Embora ele tenha Feito uma boa jogada Trabalhado ela Com o Longini Também Trabalhado com seus Companheiros Fez uma boa jogada Londrina melhorou Muito no jogo Com a saída do Serginho O time do Maringá Caiu bastante E Londrina Nesse momento Ao contrário Do início Dos primeiros 14 minutos Ali do primeiro tempo Já merecia ter feito Uma vantagem Como o Maringá Foi melhor E também não marcou Temos um jogo Que por enquanto Tem duas metades Não a melhor do Maringá Uma melhor do Londrina 31 minutos Vai pra repor a bola Em jogo O Demison Não dominou Aqui o Marcos Vinícius Pelo bom passe Pelo meio Colocou na frente Caiu Pénalty Arbitragem Não marca Chega rasgando a defesa A desvia por último No Rafael Longini É lateral Para o Maringá Pra você de novo No replay O Everton Moraes Domina Coloca na frente Foi nada Nesse lance Não foi nada Acabou tentando Forçar ali a passagem Tem gol na rodada Décima primeira Do campeonato Paranaense Última da primeira fase E o Cascavel Com o Manuel Faz 1x0 Resultado bom Para o Maringá É o mesmo O Manuel Não tem o Manuel Hoje Que vai fazer um show Não é o Manuel Não Esse é o Manuel Não é o Manuel Não é o Manuel Não é o Manuel Não é o Manuel Ah é o Manuel Foi isso que se veria azul Foi E não sou torcedor do Londrina Caneta azul Azul caneta Jogada errada Morelli Chega para tentar o domínio Recuperação do time Do Maringá Do Londrina Lá pela direita Carregou o Carlson Traz a bola para o pé esquerdo Abre os braços Como já volta Todo o sistema defensivo Do Maringá Chega rasgando Para afastar o perigo Ali o Ronald Bola volta com o Londrina Passa errado Morelli Tentava ali o Negueba Por baixo chega a marcação A Betralde está parando E marcando a falta E pintando o primeiro Cartão amarelo Da partida É para o Luiz Felipe Está aí o zagueiro Luiz Felipe Saiu ali na marcação Acabou chegando forte demais É o cartão merecido Chegou Completamente fora De qualquer Não tinha freio nenhum Luiz Felipe Acabou acertando o jogador Do Maringá Cartão para ele Abraço para o Edivaldo Está em Jundiaí Palmeirense Torce para o Maringá Lançamento A bola se perde Pela linha lateral Para repor a bola em jogo Pedro Cacho Morilo Silva De Londrina Mandar abraço para o Rafael Está no estádio Valeu Será jogando pela esquerda Mais uma vez Aqui para o Maringá Passe errado Lançamento do Thiago Enes Bola muito esticada Pelo Alto Vilar Carlson Rodrigo Bola volta com Londrina Martã Tem o Pedro Cacho Com opção Recebe aqui pela esquerda Devolução pelo meio Olha como o Maringá Se fecha inteiro E vai criando Essa dificuldade Para o Londrina Conseguir sair jogando É o mesmo tempo O Londrina Sabe que a vantagem Do empate é dele E consegue a classificação Com empate Então o jogo Fica um pouco mais frio Nesse momento O Coritiba Contra o Cascavel Está rolando Esse jogo também Daqui a pouco Vai pintar a bolinha Na tela Não sei se já pintou O Cascavel Fez um a zero No Coritiba E o Manuel Do Manuel Exatamente Obrigado Tinha esquecido E aí Resultado Que encoraja Ainda mais O time do Maringá Para conseguir Uma posição Melhor Nesse Nesse campeonato Na primeira fase Ainda não dá Para o Maringá Conseguir Ultrapassar O time do Coritiba Porque o Maringá Não tem o número De vitórias Que tem o Cocho Precisa da vitória Para ultrapassar Vai para repor A bola em jogo Tiago Enes O lateral cobrado Foi bem O Longini Calisson Dominou o Everton Fez o giro Bola com o Peu Recebeu Invadiu Olha Cortou Perna esquerda Cruzamento Fraquinho Fraquinho Estava fazendo tudo Como manda o figurino Olha o Peu Mas na hora do cruzamento Pegou mal na bola Tranquilo Sai E faz a defesa O Damison E mais uma vez A defesa do Maringá Escancarada Ninguém marca Ninguém O time do Londrina Está perdendo Uma grande chance Poderia ter feito 1x0 2x0 Chances claras de gol Chances que tem 3 jogadores contra 3 Está faltando caprichar um pouquinho Falta também condição técnica Obviamente dos jogadores Mas caprichar um pouquinho Deixar o nervosismo de lado Principalmente nessa zona final Onde tem muito espaço para jogar Lançamento longo Recuperação do Thiago Enes Neneka Passe errado do goleiro do Londrina É lateral Do Maringá 37 minutos Primeiro tempo A tela para você aí O Tito Sofrendo aí também com forte calor Lateral cobrado Vem a equipe do Maringá Tito Recebe aqui na direita Descola o passe Ebertura com o Marcos Vinícius Cabe cruzamento Fechado na segunda Trata De cabeça Jogou para fora Em desvio É escanteio Cruzamento Esse cruzamento do Maringá Está tendo um trabalho Para o Londrina E o Kaique ficou caído E ela cai sempre lá no segundo pau Tem uma jogada trabalhada Bem feita ali pelo time do Maringá Que é muito perigoso Nessa bola aérea Ofensiva E tem um jogador caído Lá do Maringá Mais um machucado É o Kaique Na equipe do Maringá Ficou lá fora E nem voltou para o campo Ficou caído Ali vai receber atendimento médico Já está Ali caído Vem bola para a área Cruzamento Viu Desvio de cabeça Direto para fora É tiro de meta Para o Londrina Voltando aí o Tito É isso Torcedor do Londrina Fica um pouco mais agitado Neste momento Pedindo mais agilidade Ali da equipe Davi Thiago Enes Levantou o passe Brigadinho Peu Acabou dando mole Perdeu Marcos Vinícius Faz o lançamento Logo ela vai sobrar Ali com o Thiago Enes Eu acho que o Kaique voltou O jogador ali voltando Pela ponta esquerda O Kaique tem nove jogos Como titular Da equipe Antes dessa partida Hoje está completando o décimo Então é um jogador importante Mas está voltando já para o campo Parado o jogo mais uma vez Falta marcar a silamento ali O Ronald Parece que os times Estão mais com medo de perder Do que com vontade de ganhar Com 39 minutos Muito por aí mesmo Olha o Pedro Castro Perna esquerda Bateu cruzado Olha o torcedor Está na bronca ali Com esse ataque Do Londrina Mais um jogador caído O Londrina não tem condição Em pontos Se ele vencer vai a 14 Com três vitórias Ele não tem condição Nesse momento De ultrapassar ninguém Ele vai classificar Na oitava colocação O Kaique está no chão de novo Acho que não vai dar Para ele também não É E aí já é um problemácio É Duas alterações no primeiro tempo Só vai poder mexer Mais uma depois Exato Ou ele segura aí Até o final do primeiro tempo Com um a menos É difícil né Faltam uns cinco minutos Mais dois Da parada de hidratação Mais uns dois De acréscimos A gente tem muito tempo Para segurar A nossa O Kaique tem a condição De ficar em campo Pelo menos Mas por ter caído de novo Acredito que não Estava dizendo que o Londrina Não vai passar de oitavo Não dá para ele ser o sétimo Exato Ele vai pegar o primeiro Colocado de qualquer maneira No campeonato Que hoje seria O Atlético Paranaense O que é um Um baita problema Tudo bem Eliminatória Tem dois jogos Importante para o Londrina É passar realmente Depois pensar nisso Mas não tem o que fazer Então É isso Encarar o Atlético Se conseguir a classificação E você que está ligado Aqui com a gente Siga também A N Sports Nas redes sociais Ou faça como O Nicolas Momesso Mandando mensagem Aqui no meu No meu Instagram No arroba Gerson Underline Junior Acompanhando aqui A N Sports Está na tela Para vocês Os nossos endereços Os caras estão convidando A gente para jogar Um futebol Lá em Maringá Daqui a pouco Eu falo Para o Léo Olha o Peu Bela jogada Tocada pelo meio Sobrando O Carlos O pé na esquerda Bateu Gol 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 Do Londrina Calisson Jogada começa com o Peu Passa pelo Everton Moraes Para você de novo Belo drible aqui do Peu Everton Moraes Fez um giro Mas engordou todo mundo Nem tocou na bola O Peu serviu E aí o Carlson De perna esquerda Um tapa nela Manda a bola Para o fundo No gol Aberto o placar Agora no café Um para o Londrina Zero para o Maringá Leonardo Fontes É bom a gente falar também Que o Maringá Está sem o lateral esquerdo E ficou tudo aberto Lá para o Carlson Receber a bola No lugar onde estaria O Kaique Que está machucado Carlson recebeu por ali Fechou Bateu Fez o gol E imitou o Jude Belleran Na comemoração Jogador do Real Madrid Camisa 5 do Real Madrid É o Carlson Mostrando A que veio Neste final De primeira fase Do campeonato Paranaense 1 a 0 Bela jogada Da equipe Do Londrina O Peu serviu Everton Moraes O Everton Moraes Ele dançou um break No chão E enganou todo mundo Porque ele nem tocou Na bola Dá somalada para você Olha a jogada Dribble da vaca Ali do Peu Vai Everton Faz seu show Everton vai Pega aí Opa Enganou Enganou todos os marcadores Movimentos friamente calculados E a finalização do Carlson Na gaveta Na gaveta Golaço do Carlson E mais uma vez Uma bagunça No setor defensivo Da equipe do Maringá Alguém ajuda lá o Maqueiro Porque ele não está aguentando O peso do jogador não Está quase caiu O jogador Mas além de ter um jogador A menos ali naquele momento O Kaique fora É uma bagunça total A defesa Da equipe do Maringá Tem 3 zagueiros Mas Saiu para dar bote Ali no meio Tito Saiu também O Vilar para dar bote Ronald para dar bote Deixaram todo mundo Lá escancaradamente Pronto Próximo Para fazer o gol O Kaique Acho que voltou Também ali Não sei se é ele Não Trinta E cinco Tem trinta e cinco No Maringá Ou já é alteração Trinta e seis Então é o Kaique mesmo Que está ali na pauta Trinta e seis Não é o trinta e cinco É o trinta e seis Então voltou o Kaique Que caiu duas vezes Para ser atendido Aí sai do campo Sai do campo Na hora do jogo Não pode E mudança na equipe Do Londrina Daqui a pouco a gente Confirma Vem bola para a área Já entrou ali Camisa 22 Do Pablo Juan Cruzamento Vê a defesa Corta Chega rasgando A marcação Vai sobrar ainda Com a equipe No Maringá Martã Deixou o campo Saiu contundido Ali o Martã Entrando O Pablo Juan Para rimar Thiago Enzo Tirou Onde ali O lateral direito Tudo bem Que mandou a bola Pela lateral Depois Mas Tirou o ronda A torcida Ficou feliz Cabe o chute Dentro do drible Caiu Pé de falta Arbitragem Para e marca Falta Rodrigo Já cobrou Vem bola para a área Vem Maringá Em busca No gol de empate Cruzamento Vê a dois vir Cabeça Neneka Arbitro Para e marca Falta Falta Do Morelli Poste bola Do Londrina É poste bola Do Londrina Mas chegou de novo Mais uma vez O Maringá Principalmente na bola aérea Esse time Gosta muito De cruzamento E traz muito problema Para o adversário No cruzamento Mas hoje está devendo Na parte De jogar realmente Com a bola Então O Londrina Foi melhor No primeiro tempo Merece a vantagem Merece ir para o intervalo Com a vantagem De 1 a 0 O Londrina Teremos 5 minutos De acréscimo Neste primeiro tempo Galisson fez 1 a 0 Gol que vai garantindo O Londrina Nas quartas de final E vai tirando E vai tirando A possibilidade Do Maringá Na busca Pela liderança Falta Marcada Mas chegando Um pouco mais forte Vai pintar Cartão amarelo Ficou na bronca Ali O Marcos Vinícius É Está bravo Mas tem que estar bravo Com a atuação Da sua equipe Que é muito fraca Até o momento Está aí a jogada Divide primeiro Depois acerta O jogador do Londrina Cartão amarelo Ih rapaz Ricardo Martins Está gritando ali Chega O Martins Não tinha saído O que o Martins Está fazendo em campo O sistema de som Anunciou errado Anunciou errado Porque o Martins Está aí E o Pablo Juan É um atacante Achei estranho Tirar de um volante Botar um atacante Olha Cobrado Vem ali O Everton Caiu O árbitro Diz que nada O árbitro Diz que não foi nada Sobra ali Com o Demison E eu achei Mais pênalti Que o outro Então Olha Jogando aqui Para a direita Marcos Vinícius Coloca na frente Chega Ali a marcação Olha Acho que saiu Piu É também Estou achando Que saiu Piu Olha O Everton Ele domina Faz o giro Ah Não foi nada Ah não Tem a mãozinha nas costas ali Mas valorizou Não Ele parou Você vê que ele deixa a perna lá atrás O Everton Espera o jogador chegar e cai Não Devia ter continuado com a bola O Tito Correu risco Com essas duas mãos nas costas Correu 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 mesmo É o Marcos Vinícius Ele que tomou o cartão amarelo Daqui a pouco a gente confirma Então foi o Piu Que deixou o campo Para a entrada Ali do Pablo Juan Defesa acabou cortando Ela volta com a equipe do Londrina Tome lançamento longo Everton Moraes Carrega pela direita Tem o Longini pelo meio O Carlson se apresenta Tem o Pedro Juan Longini Dominou Ainda ele pé na esquerda Bateu No gol Demison Salvo Maringá Defesaça do Demison Escanteio para o Londrina Mais uma grande jogada E mais uma vez A defesa do Maringá Toda aberta Escancarada O Jorge Caxina Tem que rezar Para terminar o primeiro tempo Porque o negócio está feio Era para dar uns 3 a 0 Já para o Londrina Escanteio É para a cobrança Ali o Rafael Longini É o Carlson O autor do gol E aniversariante do dia Que presentão Ali o Carlson Longini Carlson Jogada pela esquerda Acabe cruzamento O chute forte Passa por todo mundo Segundo a direita O chute Para o bala Trave Insiste o Londrina Finalização Explode na marcação Chacoalho Olha a trave É o Londrina Em busca No segundo Jogada pela direita Engatilhou Perna esquerda Bateu colocado Jogou para fora Para você De novo No replay Um chutaço Para o meio da área Olha a pancada A bola Pega na trave O Demison Já estava naquela Tipo Agora é orar Irmão Não tinha mais O que fazer Vai terminar O primeiro tempo No estádio Do café O Demison Vai para a Repara a bola Em jogo Não há tempo Para mais nada Final Na primeira etapa No estádio Do café Vem Londrina Vitória Para o seu Do time Na casa Um para Londrina Um gol Foi no Carlson Zero para a equipe Do Maringá Nós vamos Para um rápido intervalo Os gritos E tubarão O torcedor está animado Abra o intervalo Nós voltamos já Continuem ligado Aqui na InSports Apaixonados Por torcer O N A décima quarta letra Do alfabeto latino Surgiu por volta Do ano mil Antes de Cristo Os fenícios Chamavam de num Que quer dizer Serpente Os gregos Depois chamaram De nu Na química É o símbolo Do nitrogênio Na física O símbolo De Newton Tá, beleza Legal, entendi Ou seja Pode ser considerado Uma incógnita N coisas N fatos N possibilidades Mas a gente Prefere mesmo Quando é N esportes N emoções N modalidades N eventos N horas E horas de jogos Porque o esporte Nunca para Com infinidade De esportes Até você Onde estiver N esportes Apaixonados Por torcer De quatro em quatro anos Já nos acostumamos Com a cena A piroolímpica É acesa A piroolímpica É apagada Acesa E apagada Mas se engana Quem pensa É que aquele fogo Simplesmente some Não Ele só muda De lugar Continua como Fagulha Como brasa Aquela brasa Teimosa Que cisma Em não morrer Sabe Onde Dentro de cada Atleta brasileiro E o que mantém A brasa viva É ambição É sonho Desejo De dar a volta Por cima Ou seria a chance De mostrar ao mundo A nossa magia Magia que faz O pódio Virar passarela Faz tablado Virar baile De favela Que faz suor Virar medalha Que faz fogo Virar água Suor Lágrima Sim Às vezes Essa brasa Enfraquece Quase apaga A vida é dura A gente cai Erra A dor vem com tudo Mas basta Um sopro De esperança De fé De energia Que ela acende Cresce Incendeia Contagia E o cobre É a chama Que está sempre acesa Que fortalece O espírito olímpico 365 dias por ano É o vento É o vento Que inflama E desperta Os campeões Que mantém A temperatura A excelência Sempre alta É o combustível Que abastece O atleta E faz explodir A torcida Afinal Para começar A sonhar Com o pódio Basta Uma faísca De esperança E se o brasileiro Embrasar Parceiro Já era Esquece O Brasil Toma brasa O brasa é nós E o brasa Manda Comitê Olímpico Do Brasil Manda brasa Brasil Já estamos de volta Com imagens Do gramado Do estádio Do café Intervalo de partida Onde Londrina Vai batendo aqui Para o Maringá Placar de 1x0 O golaço Do Carlson Aos 42 Da primeira etapa A gente vai dar uma olhadinha Nos jogos Desta rodada Décima primeira Lembrando que É a última rodada Ou seja As equipes brigando Pela classificação Sete classificados Está faltando apenas um Quem vai garantindo A classificação É a equipe do Londrina A gente põe na tela Para você Desses jogos Jogos que estão rolando A gente passa Para você Azuris e PSTC Vão se enfrentando Vai dando 1x0 Para o Azuris Jogo lá no estádio Os pioneiros Todos os jogos Começando Às 4 horas da tarde Vai virar a página Para mostrar Que o Cascavel Está enfrentando o Coritiba E está vencendo Jogo lá no Olímpico Regional Arnaldo Busato E os demais jogos Cianorte Andraus 0x0 Jogo lá no Albino Turbay Leão do Vale Vai recebendo o Andraus Galo Maringá Vai bater no Operário 1x0 Lá no Willi Davids Vai salvando Galo Maringá Do rebaixamento Esse é o resultado Também estão se enfrentando Na Liga Arena Atlético E São José Esse jogo está 0x0 Donadinho está na classificação Como está ficando A classificação Neste momento Atlético é o líder Da competição 23 pontos Vai garantindo A liderança Com esse empate Coletiva com a derrota Vai ficando com 21 Maringá também sendo derrotado 20 Essas equipes aí Estão se mantendo Nas três primeiras colocações O Azures Está subindo para a quarta colocação Cascavel é o quinto O Operário cai para sexto Cianorte é o sétimo Londrina é o oitavo Aquele chaveamento Olímpico Teríamos Nas quartas de final Atlético Londrina Coritiba Cianorte Maringá Operário Azures E Cascavel Os quatro primeiros Fazendo o jogo de volta Em casa Escapando do rebaixamento Galo Maringá Na nona colocação São José O décimo Sendo rebaixados Andraus E PSTC Com os resultados De momento Lembrando que Ainda temos Toda a segunda etapa Para a gente ver O que vai rolar Nesses confrontos Daqui a pouco Leonardo Fontes Está de volta Para a gente falar Bastante sobre Esse campeonato Paranaense Já põe na tela Como estão ficando As quatro de final Como eu disse para você Aquele cruzamento Olímpico Atlético e Londrina Aliás Pedi para a rapaziada Também aqui no nosso chat E aí Qual o jogo mais difícil E qual que é o mais moleza Se isso é possível Quero saber o palpite Da galera Quem passa Nesses quatro jogos Das quartas de final De Atlético e Londrina Quem passa E de Azures e Cascavel Coritiba e Cianorte Maringá e Operário Quero a opinião De você que está ligado Aqui junto com a gente Também Na transmissão Da N Sport Só mandar um abraço Para a galera Aqui Está chegando Muita mensagem Manda um abraço Para o Edmilson Salles Está aqui Está curtindo a gente Lá em Maringá Valeu Edmilson O Cláudio Pacheco Está ligadinho Torcida pela equipe Do Tubarão Um abraço Para toda a família Pacheco Valeu Cláudio O Douglas Está em Maringá Curtindo o jogo Valeu Douglas Douglas Cacilho O David Lucas Está no bar Está no bar Aqui mandando mensagem Um abraço Para o Rodrigo Tiquinho E o Iago Valeu David E aqui O Matheus Também o Matheus Ozelim Participando aqui Com a gente Você está afim De participar Marca aí Arroba Leonardo Leo Fontes TV Arroba Gerson Underline Júnior Vamos dar ladinho Então Aí na nossa Sequência Nas estatísticas Números Desse primeiro tempo Para os comentários Leonardo Fontes A gente põe na tela Os números Desta primeira etapa Leo Olha Embora tenha menos Posse de bola Londrina Segundo a nossa Contabilidade 61% Para o Maringá Isso se deve muito Ao jogo vertical Que faz o Londrina Uma equipe Que chega muito rápido Ao gol A equipe não Fica trocando Passes laterais Uma equipe que joga Bem para frente Sete finalizações a um Isso é o que interessa Quem cria mais Oportunidades Está muito mais Próximo do gol O time do Maringá Está tocando Caneta azul Sinalizações do Maringá A maior parte Das bolas perigosas Foram cruzamentos Para a área Um time que chega Muito pelo lado Do campo Mas que não foi Bem objetivo não Já o Londrina Sempre jogando vertical Recuperando a bola E pondo velocidade Perto do gol Adversário Finalizou muitas vezes Perdeu um pênalti Com o Longuine Botou bola na trave Ou seja Poderia ter feito Muito mais Gols no primeiro tempo Do que fez E a gente está vendo Aí o Caneta Azul Azul Caneta Canta demais Está ali cantando Azul Caneta Azul Azul Caneta O que foi Gerson? Posso cantar hoje não? Não Vamos seguir então Com os melhores momentos Está aí na tela Para você A gente viu Mais posse de bola Com o Maringá Mas aquela posse de bola Meio enganosa O time vai tocando bola De um lado para o outro Pouco chegou Ao gol do Neneca Quando chegou O Neneca Estava lá E fez as defesas Mas o Londrina Também estava Com aquele jogo Digamos assim Banho Maria Mas quando conseguiu chegar Teve um pênalti Que o Longini Acabou perdendo O Demison fez a defesa Depois um golaço Do Carlson Num contra-ataque É Cada vez que eu vejo Esse lance do pênalti Eu acho que foi menos pênalti Mas de qualquer maneira O Longini acabou perdendo O Demison fez a defesa E outra coisa Não é um resultado injusto Não é um resultado justo O Londrina teve mais Poder ofensivo Teve bastante jogada Muito interessante Lá na frente Você está vendo as jogadas Todas com possibilidade de gol O Carlson perdeu essa bola E também poderia ter feito gol Está aí o Pou No momento do gol Ele dá o passe Depois até se machuca E sai a pancada Do Carlson Para fazer um baita De um golaço Mas ainda teve a bola na trave O Pou acabou saindo Entrou o Pablo Juan E o Londrina continuou bem Terminou bem Acho que até que Desperdiçou uma grande oportunidade De fazer o segundo Terceiro gol Porque teve volume ofensivo Para isso Teve número de finalização Para isso Tirou a camisa Ali o Carlson Para comemorar o gol Deve ter tomado amarelo Também o Carlson Está aí de novo A jogada do Longini No finalzinho Do primeiro tempo A boa defesa Do goleiro Demison É isso Estamos no intervalo Agora você Fica com aquele quadro Tudo especial Isso ou aquilo Com o elenco do Maringá Fala galera Eu sou o Bruno Lopes Jogador do Maringá Futebol Clube Eu sou o Demison Jogador do Maringá Futebol Clube Eu sou o Marcos Vinicius Jogador do Maringá Futebol Clube Estou no quadro Isso ou aquilo Bruno Gol ou assistência? Gol Assistência Assistência Ganhar de 3 a 0 Ganhar de 3 a 0 Ganhar de 3 a 0 Gol no último minuto Treino tático ou rachão? Treino tático Rachão Treino tático Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi Alexandre ou Arnold? Marcos, ex-goleiro do Palmeiras Neymar ou Mbappé? Neymar Alexandre ou Arnold? Marcos, ex-goleiro do Palmeiras Caneta ou chapéu? Defender pênalti Caneta Chapéu Funk ou pagode? Funk Sertanejo Música evangélica Ah, qual é? Qual é? Qual é Zé? Vai rir? Ah, vai rir, vai rir Zé? Ah, vai rir? Ah, qual é, mano? Funk ou pagode? Música gospel Você prefere treinar de manhã ou à tarde? De manhã De manhã De manhã E aí? Pontos corridos ou mata-mata? Mata-mata Mata-mata Pontos corridos e depois mata-mata E na comemoração daquele gol que você fez lá? Dancinha ou serenidade? Serenidade sempre Serenidade Serenidade Todo mundo tá triste Ah, ah, ah Motinho, Motinho Tava esperando um bagulho doido Não, Motinho Agora só a glória, velho Essa temporada promete Muita bola rolando E você assiste tudo aqui Na N Sports Já estamos de volta Seguimos aí no intervalo No estádio do Café A gente tá vendo os jogadores Do Maringá Num trabalho de aquecimento Um pouco mais forte Talvez O Jorge Castilho Possa mexer Neste intervalo Vamos dar uma olhadinha então Nos gols Da rodada Não são tantos assim A gente põe na tela pra vocês Imagens aí Dos pioneiros Olha que foguete Do Juan Acordou a coruja Rapaz, que golaço, hein Pegou na veia, né Como a gente fala No peito do pé Tem nuvem pra caramba Lá atrás, gente Segundo tempo aí Vai ser com Pneu de chuva Mas que golaço, hein Por esse ângulo ainda, ó Ele bate A bola vai Vai reta Seca Ela dá uma curva E pega na trave E entra Que golaço, hein Guilherme Portuga O gol salvador Por enquanto No Galo Maringá Aí doeu, hein Bicho Deu um carrinho Deu uma travada No joelho ali Que Perigoso, hein Bicho Achou que tava na Premier League Que ia sair deslizando E tal Mas não deu muito certo não Mas ó A canetinha No alemão Metou no alemão, né Meteu no cantinho O golaço do Portuga Bom jogador No alemão Não vem de garfo Meu garfo Dia de sopa Ó Isso porque ele prevê o futuro, né É Lemão, né Olha o Manuel aí, ó Esse gol que até Leonardo Fontes faria Depois deu uma derrapada Na hora da comemoração Mas o que vale É a bola na rede É, eu também derraparia depois, né Pra fazer Jesus Tomou um ipom depois ainda, hein Ó, cara Você é Foi um errater Né Belo gol do Manuel Mas pela jogada em si, né Pelo aproveitamento Lá dentro da grande área De novo pra você, né A jogada Cadê a bola? Cadê a bola? Olha a bola aí Cruzamento veio O Manuel Fez o gol Que bobeada Era a defesa do Londrina Ele tava pedindo Tô sozinho Do coxa, do coxa É Do Coritiba, exatamente Fez o gol É de joelho ali Mas o que importa é que A bola na rede Ó Atacado do professor Jorge Castilho É Também já fiz gol de joelho, viu Ô Gerson Por isso que você anda esquisito até hoje É Aí Sem joelhos eu nunca fiz gol Nossa Ó, onze Robertinho Sete Mirandinha E o quinze Quem é o quinze, hein Quinze é o Parrudo Ah, tá certo Tá precisando de força aí Nesse meio de campo Entrada do Parruda Do Parrudo Pode ser mesmo Saiu quatro Pra te ajudar aí É o quatro É o Vilar Vilar É Quem mais saiu? Tá saindo também ali Tem um Tetrix ali, né Ó lá O árbitro vai montando o tetrix Ó lá Põe pra cá Passa pra lá Tira essa pecinha aqui Cubo mágico Tem que saber jogar com o mágico Não, e tem que virar com cuidado Isso aí Porque isso aí pra escapar a pecinha Já viu, hein Pois é Pronto Entrou o quinze Tudo isso pra informar que entrou o quinze E quem saiu ninguém sabe Não, é mistério E o Mirandinha? O Mirandinha também vai entrar São três alterações Então Dois caras de velocidade, né Um jogador que tem E aí ele desistiu de colocar quem sai Colocou só quem entra e pronto Pensou e falou Dane-se Vocês que lutem Mas nós temos Leandro Lacar lá Olhando por nós, né Se Deus quiser Vamos conseguir Vamos conseguir descobrir rapidamente Valeu, seu juiz Só aí, hein Quarto árbitro Ele tem um serviço Que é cuidar a galera no intervalo Durante o jogo nos bancos E no intervalo fazer substituições É o Vilar Saiz Zagueiro, né Vai jogar com linha de quatro Provavelmente ali Na defesa O Tito fica com O Ronald na zaga E vamos esperar agora Pra descobrir Quem saiu O Zé Victor não saiu Daqui a pouquinho a gente confirma Então vamos Sem pressa Já sabemos quem entrou Quem saiu É só um detalhe Como diria Carlos Alberto Parreira É só uma perfumaria É Tá tudo pronto Então vamos ver como volta a equipe do Maringá Mais posse de bola Mas o time não teve Não reverteu essa posse de bola Em Sanches de gol E o que acontece Tá esperando pra todos os jogos Começarem no mesmo horário Fica todo mundo com aquela cara De paisagem Esperando o início Enquanto isso O Léo A gente vai receber um convite aqui Do Do Deixa eu ver aqui Do Nicolas Flau Convidando vocês Da InSports Boleiros FC Estamos convidando você Equipe da InSports Para um Amistoso aqui em Maringá Venha você O Léo e companhia Estamos no aguardo Olha que nós vamos levar O Jameli de centroavante O Paulinho japonês Na meia E o Maércio Júnior Que corre pra caramba Corre mesmo Já escapou de cara Confusão Fora o nosso scout Que é o Gustavo O Gabriel Desculpa Nosso Gabriel é Nosso scout Já trabalhou no footstats Vai pegar todos os números Do jogo Enquanto isso Imagens Da cidade De Londrina Tá aí na tela Pra você Acho que o índio vai também A gente vai Pela também Paulinho japonês Índio Paulinho japonês Vocês estão danados Vocês convidaram a gente Pra jogar um futebol Vem pro foot A gente vai Mas leva uma galerinha Mais ou menos Olha lá Vamos ouvir Tá faltando um bicho Entrou três Ele só falou dois O Negueba saiu Ele falou quatro e o vinte É É cheio dos Dos mistérios Mistérios da meia-noite Que vão longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão Se ficam Quem vai Quem foi Autoriza o árbitro A bola volta Rolar no café Um para o Londrina Zero para o Maringá Vamos juntos Curtindo então O segundo tempo aqui Na InSports Trabalha aqui na esquerda Já recebe O Parrudo Damison Mais um lançamento longo Bola na direita Foi bem ali O Marcos Vinícius Carregou Bola tocada Muito forte Chega bem ali O zagueirão O Davi Para fazer o corte Pablo Juan Bola pega por último No atacante Do Londrina Lateral cobrado Arbitragem para E marca falta Falta para o Maringá Um minuto no segundo tempo Chance para a equipe Do Maringá A Bitará chama A atenção ali Do Martã Marcos Vinícius Está por ali O Mirandinha Também Vem bola Para a área Todo mundo na entrada Grande área Autorizado Partiu Cruzamento Veio Facilitou o corte A defesa Do Londrina Morelli Morelli Mirandinha Vai daí Perna em esquerda Bateu para o gol Neneka Coloca para fora Escanteio Forte Rasteiro Ó E aí o Neneka Rebateu Colocando para fora É bola difícil Colocou para fora Na segurança Cruzamento Veio desvio Bola fica viva Defesa corta Finalização Bola dentro da área Tenta chegar Tipo no Maringá Afasta do jeito Que deu O Luiz Felipe Está aí Na tela Para você O Kaique Também foi embora É o Kaique Estava sentindo Bastante No intervalo Ele saiu Na hora do gol É na hora do gol Ele estava já com Já era o segundo Atendimento a ele Ficou meio No sacrifício Ele não valeu muito a pena Porque ele não estava Lá na defesa Na hora do gol Do Londrina Que não tem nada A ver com isso Segue 1 a 0 E a gente viu Que finalização Ali Foi do Robertinho Entrar aqui na esquerda É o Mirandinha Pulou Não encontrou Olha o desvio de cabeça É o Mirandinha Dá aquele sorriso Queria a cobrança De lateral Vai para a repor A bola em jogo Thiago Enes Está parado o jogo Será que está alguém caído? Ih rapaz Pane no sistema Acabou a bateria Do árbitro Desvio de cabeça Pelo alto Do parrudo É mais um lateral Thiago Enes Mirandinha Escapa da falta Coloca na frente Calçado falta E vai tomar cartão amarelo Ali o Riquelme Cartão amarelo Para o camisa Número 8 Do Londrina A falta bem marcada Pelo árbitro Cartão também Bem anotado O árbitro está fazendo Uma grande partida Hoje Tenho dúvidas Ali no pênalti Mas não dá para julgar Muito A gente não conseguiu Ter certeza Se houve o toque Embaixo Além do braço Aberto em cima Do jogador Do Maringá É mais um lateral Pela ponta direita Vai para repor a bola em jogo O Maringá Obrigado ali O Robertinho Morelli não alcança Pablo Juan Colocou na frente Chegou o Morelli Foi bem ali o Pablo Juan Faz o giro Mantém a posse de bola Tem o Carlson aberto Aqui na direita Bola enche Cara defesa Faz o corte E já vai para o contra-ataque Mais uma vez Aqui para o Maringá Mirandinha Dentro do passe Pelo menos Nas costas Do Zé Vitor Luiz Felipe Perde e ganha Recuperação Bola aberta Robertinho Ainda ele Dois pela frente Passa impedido Está impedido O Zé Vitor Posta de bola Para a equipe Do Londrina Olha aquela chegada Em cima do Mirandinha Uma pegada Forte o Riquelme Muito forte Por baixo Primeiro por cima Depois por baixo Mirandinha tentou Continuar no lance Depois o Riquelme Pega por baixo O cartão amarelo Corretíssimo Está aí o Nené Aqui Vai protegendo Deixa essa bola Sai pela linha de fundo Tem um problema O Riquelme O Riquelme Estava pendurado E o zagueiro Luiz Felipe Também Os jogadores Tomaram amarelo Pela equipe Do Londrina Estão fora Aí O time garantindo A classificação Estão fora Estão fora Do primeiro jogo Das quartas de final Olha o nome Recuperação Veio chute Para o gol Defendeu o goleiro Pancada Do Júlio Rodrigues Olha lá Rapaz Falou parte Porque aqui tem goleiro E agora tem empurrão Ali do Rodrigo O clima esquenta Rapaz Do céu Júlio Rodrigues Finalizou O Nené Foi para cima dele É só que o Nené Tem que tomar Cartão amarelo Porque assim O que ele fez Se faz Uma atitude Antes do esportivo Legal Pegou a bola E tal Mas Por exemplo O Júlio Não podia fazer nada A não ser A vontade Que ele teve Eu imagino Mas não pode E o árbitro Tem que dar cartão Amarelo No lance desse Mirandinha Cruzamento fechado Desvio Cabeça Aposta Defesa No lugar certo Na hora exata Para você De novo Olha essa bola E entra Ou no mínimo Bater na trave Estava ligado ali O Luiz Felipe É mais um escanteio Para cobrança É o Robertinho Era na esquerda Cruzamento Três mil na primeira Trave Tira o Thiago Enes Quase que a bola Passou embaixo Do pé dele É o Maringá Continua muito forte Nessa jogada De escanteio Mesmo sem o Serginho Para fazer o cruzamento Perna esquerda Cruzamento Sai o goleiro A bola está viva Tira a defesa É mais um lateral Afasta ali o Calisson Aí o autor do gol Até agora Aí o Parrudo Pegou pouca distância Graças a Deus Cruzamento A defesa cortou Finalização de primeira Jogo para fora É tiro de meta Para o Londrina Com oito minutos O Maringá vai tentando Chegar um pouco mais O ataque É mas está com dificuldade O Londrina Precisa sair de trás Já tem o resultado Que faz a classificação Do Londrina Que ainda pode tomar Até um gol Que mesmo assim Ainda passa Mas o Maringá Que tinha finalizado Uma vez só No primeiro tempo Nenhuma no alvo Agora já faz Quatro finalizações Três em oito minutos É muita coisa É um volume muito grande Com duas no alvo Preocupante O momento do Londrina No jogo Vem o Maringá Bola aberta Aqui na esquerda Mirandinha Bolão Na esquerda Domina o Júlio Fez a jogada Ainda ele Parrudo Perna direita Cruzamento Vê Desfio de cabeça Defesa corta Thiago Enes Coloca para fora O Felipe dando um abraço Ali no Mirandinha Parrudo Para o Thiago Enes Ali Na jogada Toca de cabeça Do Robertinha Defesa corta Mais uma vez Aperta o time Do Maringá Finalização Passou para o gol Para o gol Para a desviada Vai saindo Escanteio Mais uma finalização Entrou muito bem o Mirandinha Robertinho também Pelo lado direito Mirandinha pelo lado esquerdo Parrudo Chegando bem à frente Júlio Júlio também subiu de produção Londrina Londrina está muito atrás Está brincando Flertando com o perigo Precisa contra-atacar também Autorizado Pedra em esquerda Cruzamento Vê o toque de cabeça Neneka Bola sobra Bola sobra ainda Mirandinha Outro cruzamento Defesa conseguiu afastar Isso quer Muitos falam reflexo Outros falam susto Bola sobra O fera Esse não é o bom Tem que tomar cuidado Mas mais uma vez O cruzamento Pegou bem E aí você falou Reflexo Reflexo ou susto Zé Vítor cabeceou Neneka pegou Reflexo Susto Qualquer coisa Mas o goleiro está ali Para isso Foi muito bem Estou pedindo alteração Thiago Enes Fez aquele sinal Ali para o banco Aí se ajeitaram O Júlio E o Neneka É pronto Olha lá Olha lá Toca aqui meu irmão É nóis É nóis É Se eu fizer um gol Você vai ver só Se eu pegar Você vai ver Olha lá Beleza Beleza Tudo certo E nada resolvido Não O Júlio teve Sangue frio né Não é fácil né Se o cara gritar 5.832 pessoas Ele gritou isso? Não Era só para você não perder a conta Enquanto eu falava Total 7.000 pessoas Saiu 8 mil Que é o Riquel O bom avarelo saiu fora Mas o Júlio teve sangue frio ali Não é fácil alguém gritar Acabou de perder o gol Tá bravo O cara vem gritando Na tua orelha Que você não é de nada E que ele quer o bom Mas já passou Tá tudo certo Não vamos ficar Florhando isso Com o caído ali O jogador Queria falta Abitragem na marca Lançamento longo Bola de pé em pé Abertura com o Mirandinha Devolução pelo meio E o Júlio caiu Pé de pênalti E o árbitro Deu escanteio apenas É Ele tinha que dar Ou o pênalti Ou o escanteio Podia dar o tiro de meta Porque o carrinho foi dentro da área Tá bravo o árbitro lá Com alguém Mais uma vez O árbitro não gosta muito Que farem com ele Henrique Vitorugo Lugares de Carlson Henrique Helmi Olha o cruzamento Veio o toque de cabeça Jogou pra fora Era o Morelli De novo Impressionante Como o time do Maringá Ganha todas Pelo alto O Londrina Tem uma defesa Que não sai do chão Todas as bolas Ali no primeiro pau Pra esse desvio Do Morelli Desvio do Morelli Ninguém sobe Pra cabecear Agora não entendi Por que que saiu o Carlson O Carlson é um jogador Que pode puxar o contra-ataque Tem qualidade pra finalizar Doze minutos No segundo tempo Óbvio que Precisava fazer Alguma alteração O técnico do Londrina Emerson Ávila Mas Tirar o Carlson Um cara que é muito bom Pro time Não seria a minha alteração Bola sobrando Pela esquerda Acabou Caiu Acabou caindo Ali o jogador Na defesa Afasta mais uma vez Aí o Parrudo Chegando pra repor a bola em jogo Passamos de 10 mil no YouTube Um agradecimento aí ao pessoal Vamos tentar chegar aí Pelo menos uns 3 mil likes Galera Vamos lá Dá o like aí Que é de graça Não requer prática Nem tão pouca experiência Olha o cruzamento Dessa vez Vai direto pra fora É da final Desta primeira fase Depois Na próxima semana Já teremos aí As quartas de final Vai pra repor a bola em jogo O Neneka Já despacho de perna direita Faz o lançamento Toque de cabeça do Rodrigo Domina pelo meio Foi bem ali o Robertinho Não conseguiu na sequência Longuine Defesa divide Everton Moraes Abertura na esquerda Pedro Juan Bolão pelo meio Tava ligado Morelli Aí deu um tapa nela Ela saiu pela linha lateral Arbitragem Tá marcando Poste de bola Pra aqui Pra casa Toda entrega ali do Morelli É nesse momento Só o jogo do Cianorte Com o Andraus Está 0x0 Um dos outros Resultados de hoje Todos os placares abertos Todos os jogos Com vitória por 1x0 Olha o cruzamento Pro meio da área Defesa não afasta Na segunda Manda pra longe Ali o Ronald Tá sozinho o Júlio Domina Faz o trabalho de pivô Abertura com o Mirandinha Foi bem o Thiago Enes Vai voltar a bola ali Com o goleiro Neneka Que manda pra longe É mais um lateral Se apresenta ali o Júlio Aí o Jorge Castilho Na imagem pra você Olhar Preocupado ali Do técnico Robertinho Perna esquerda Cruzamento Defesa corta Basta mais uma vez Ali a defesa Da equipe do Londrina Tenta escapar No contra-ataque Morelli protege Marcos Vinícius Robertinho De novo Morelli Carregou Bolão Bola aberta Na direita Cruzamento Pro meio Mirandinha Deixou ela passar Tentou a jogada Por baixo Chegou rasgando Henrique E o Clóvis falando aqui Pro Londrina Só se defende No segundo tempo Não sai lá de trás Tudo bem que o Maringá Foi pra cima Alterações foram feitas Bola fica viva Dentro da área Defesa Rebate mais uma vez Vai brigar ali O Everton Moraes Não recupera Até o Ronald E o Daniel Também falando aqui Caiu muito Londrina Olha o lançamento Abertura aqui na esquerda Zé Vitor Tenta o drible Ele e o Thiago Enes Mais um corte Chega o Thiago Enes Faz o corte Manda pra longe Tenta o contra-ataque Bola esticada Foi bem ali O Ronald Ficou com ela Ficou sentindo ali O Everton Moraes Acho que ele torceu O tornozelo Eles dividem pelo alto E na hora que cai Presta atenção No pé esquerdo É isso mesmo Ele dá uma passada A mais E aí ele torce O tornozelo Ele cai O próprio Ronald Deve ter gritado Alguma coisa Porque o Ronald Mesmo já parou O jogo Mesmo não tendo Atingido o jogador Pra que ele fosse Ser atendido Tá o Everton Moraes Recebendo atendimento Médio Vai deixar o campo Ali pelo menos Caminhando Vai sendo do gramado Estamos no segundo tempo Última rodada Da primeira fase Do campeonato Paranaense Aí outro lançamento Errado Tranquilo ali O goleiro Neneca Vai ficar com ela 18 minutos E o jogo Até aqui Londrina vai se segurando Ou abdicou de jogar É sempre difícil Fazer essa leitura A gente não sabe O que aconteceu No vestiário Qual foi a conversa Mas o fato é que O Londrina não consegue jogar Não consegue sair E tá chegando agora Chega pela esquerda Boa jogada Cruzamento Pro meio Morelli Pra onde o nariz aponta E o Vilar Dá o atento Bola fica viva Perde ganho Recuperação Cabe cruzamento Bola pegada Ali não Marcos Vinícius É lateral Mas é isso O fato é que Londrina não saiu de trás Em 18 minutos Aconteceu um pouco disso No primeiro tempo também Depois o Londrina Foi saindo Foi criando as melhores chances Melhorando no jogo Então foi Bem importante Mesmo tomando sufoco No começo da primeira etapa O Londrina recuperou No final do primeiro tempo Bola sobra dentro da grande área Mirandinha Já tenta escapar no rápido Contra-ataque Abertura na esquerda Lá vê o nogão Rodrigo Do Mirandinha Vai brigar Ele da V Bem na recuperação O zagueiro Não vai curtir Mas de meio campo Se empolgou Se empolgou ali Davi Ele deixou lá atrás Aberto Claro que o volante Foi lá fazer a cobertura Mas tem que tomar cuidado O Londrina não precisa De desespero Está ganhando por 1x0 Abertura aqui na esquerda Barrudo domina Chega a defesa Cortando Cedendo mais um escanteio E lá vem aquela jogadinha No primeiro pau de novo Vamos ver se Dessa vez A defesa do Londrina Corta Dá para cobrança Mirandinha Morelli sempre aparece Ali com perigo Mirandinha Autorizado Partiu Pé direito Cruzamento V Desfiro em cabeça Direto para fora E de novo Morelli ganhou É que o Morelli Não está com a cuca boa Hoje Mas o Londrina Não pode cometer Tantos erros defensivos Assim Hoje está passando Está 1x0 O jogo de Quartas de final Contra o Atlético Precisa estar um pouco Mais esperto O time do Londrina Para Não ser surpreendido O Atlético Não faz um Grande campeonato Em termos de desempenho Mas é uma equipe Muito forte Tanto que Por enquanto está terminando Na primeira colocação Também invicto Assim como o Maringá Está caindo a invencibilidade Hoje Já tenta mais uma vez O contra-ataque Bola aberta Na direita Lançamento Que bolão Dominou O Robertinho Cruzamento Para o meio De cabeça Defesa Afasta Estava ligado Olha o Vitor Hugo É mais um escanteio Outra jogada Bem trabalhada Com velocidade Dos pontas Uma grande mudança Do Maringá Para o segundo tempo Foi essa Está pondo muita velocidade Pelos lados Com o Robertinho Com o Robertinho Com o Mirandinha Chegando muito Conseguindo muitas bolas paradas Escanteios Vem aí a última alteração No Maringá Tem jogador caído Olha aí sentindo Não sei se é o Ronald Ou é o Tito Daqui a pouco Teremos então A última alteração O Maringá Alcançou O Londrina Em finalizações Primeiro tempo 7 a 1 Em finalizações Para o Leque Segundo tempo 7 a 7 Volume de jogo Possa de bola Maior 61 a 39 O jogo vai ficando perigoso Para a equipe do Londrina Está com cãibras ali Dor na panturrilha O jogador do Maringá Parece realmente Um dos dois zagueiros Daqui a pouco Vai entrar o Max Miller Está posicionado ali Para entrar Acho que é o Tito Que vai deixando ali O campo Não deu para a gente Ver a numeração Na camisa dele Está ali com cara de dor Estenuado Interessante São dois jovens ali De 18 anos Na maca E do outro lado Um senhor de 70 Segurando sozinho Um lado Dois jovens Do outro lado Um senhor Aguentando a bronca Sozinho Bola pra área Cruzamento Agora ganha Pelo alto defesa Do Londrina Daqui a pouquinho Vem o Pedrinho Então entra o Max Miller Que é o número 23 Cruzamento veio Sai do gol Neneka E o contra-ataque É do Londrina Olha o pique Do Robertinho Bola aberta Pedro Juan Dominou Cortou Tentou A devolução Passe errado O Robertinho Faz o corte Pedro Juan Recupera Tentou Passa Bola desviada Escanteio É Não sei muito o que comentar Desse toque do Pedro Juan Você tem o contra-ataque Três contra um Recebe a bola E você consegue Dar o passe Exatamente na direção Do zagueiro único Do adversário Que fase do Pedro Tá aí deixando o campo O Tito Vem com o número 21 O Pedrinho Última alteração Do técnico Jorge Castilho Entrou mais Ih rapaz O pessoal da marca Tá trabalhando Vamos ter que ganhar Dobrado hoje Olha lá O que o Léo Chamou atenção Olha lá Tá meio desequilibrado Esse negócio Tá não Bom Senhor de 70 anos Carregando o cara Sozinho Os outros dois de 18 Não tô aguentando Carregar juntos O outro lado Agora veio o outro Pra ajudar o senhor Pô Tão de brincadeira Vamos matar o velho Apesar que o velho Tá dando banho Na galera Essa molecada Tá muito fraquinha Surgiu uma nuvem Ali pelo menos Pra dar uma diminuída No sol Tubarão agradece O mascote Rafael Longini Pra cobrança Tem bola pra área Longini Pé direito Cruzamento Toca de cabeça Gol Do Londrina Cruzamento Veio na medida Faz o segundo gol A equipe do Londrina Pra você Que não vai dar o replay Longini Cruzou E aí subiu Pro toque de cabeça O Luiz Felipe Testa firme Manda a bola Profunda O gol O Londrina Amplia Agora no café Foi o Martã Dois para o Londrina Zero para o Maringá Leonardo Fontes Ele fala ali Eu usei a cabeça Eu usei a cabeça Veio uma bola muito boa Do Rafael Longini No primeiro pau Se lá na defesa O Londrina Não ganhava quase Nenhuma de cabeça No ataque Ganhou E colocou na rede Tá muito preciso Hoje o time do Londrina Faz os dois a zero O resultado Praticamente Classifica a equipe Pra próxima fase Pode tomar dois gols Ainda no jogo Que mesmo com empate Classifica Mas a vitória é boa Pra dar moral Pra chegar Contra o Atlético Pegando fogo Todo mundo Confiante Na primeira que foi No gol No segundo tempo A equipe do Londrina Colocou na rede Dois a zero Pro leque Dois a zero Pra equipe do Londrina Garante de vez A classificação E derruba A invencibilidade Do Maringá No campeonato A gente tá confirmando Aí a mudança A última mudança Do técnico Jorge Castilho Lançamento Tá ali o Everton Protege Bolão Abertura Na direita Invadiu Dentro do drible O Rafael Longini Foi bem ali o Rodrigo Protege Dentro passe atrás Bola desvela Saiu a lateral Para a equipe Do Maringá Que vitória Do Maringá Da equipe do Londrina Por que que acontece Tá vendo aí na tela Pra você Como tá ficando O desenho Para as quartas de final Atlético líder Coritiba ao segundo Maringá terceiro Azuliz o quarto Cascavel Operar O Cianote Londrina Completam os oito primeiros Galo Maringá E Andraus Estão fugindo do rebaixamento Independente São Joséense Com a derrota Para o Atlético E o PSTC Estão sendo rebaixados Exatamente O Andraus Que é caçula Na primeira divisão Permanecendo até esse momento Pelo menos Na primeira divisão E o São Joséense Que há algum tempo Já está na primeira divisão Vai caindo Com os resultados Até o momento Difícil pro São Joséense Tá jogando fora de casa Contra o Atlético Lançamento veio Defesa jeito E foi atropelado A arbitragem Mandou seguir O árbitro Tá falhando Tudo isso Recuperação Da equipe do Maringá Entra a escapar No contra-ataque Pedrinho Não consegue dar sequência Recuperação E lá vem o Londrina Pablo Juan Domina pela direita Cabe cruzamento Vem bola pra área Direto pro gol O Demison ia sair Voltou Essa bola Passou perto Pra você de novo No replay Pedro Juan Olhou pra área E cruzou Só que da bola Não saiu como ele queria Mas quase morreu No fundo do gol O torcedor do Maringá Agora um pouco mais Cabisbaixo E do outro lado O torcedor do Tubarão Feliz a beça E pro Maringá Tá caindo agora Com a derrota do Operário O Operário Na próxima fase Neneca Neneca Opa Ele e o Júlio De novo Se entenderam Perono Múcio Se entenderam Beleza Mas se a bola Vim na dividida Você tem que se cuide Zé Vitor Por baixo Chega a marcação E agora Olhando né Não dá pra você Escolher adversário Quando tá Rebendo o lance Os dois se provocando No mata-mata É sempre difícil Qualquer jogo É difícil Claro que se Londrina Pudesse não pegar o Atlético Era muito melhor Se há um adversário Pra escolher Vamos dizer que se pudesse Não escolher um adversário Eu só quero esse aqui Todo mundo ia dizer O Atlético Muita gente ia dizer O Curitiba Mas praticamente todo mundo Ia dizer o Atlético Pela campanha Por ser o primeiro Por ser um time grande Mas o torcedor aqui Tá feliz Porque falou Tá mandando aqui O Atlético Pode esperar Por tá derrubando O invicto Os caras podem falar Por que não derrubar outro Não Isso aí cara Futebol é futebol Tem dois jogos Pra isso Londrina Tá melhorando Já falei que o Everson Avila É um bom técnico Eu gosto muito Acho que é um técnico ofensivo Falta um pouco de equilíbrio Ainda nessa equipe Mas o Atlético também Desempenho dele no campeonato Até agora Na pontuação É maravilhoso No campo não tem sido Tão bom assim Então há chance Sim pro Londrina Tentar Uma zebra Seria uma zebra O Atlético é favorito Mas não é impossível É eu Londrina Se a gente for levar O início da campanha Do Londrina Que não foi legal O time ficou na zona Do rebaixamento O torcedor tava muito Na bronca Mas veio né Com o Everson Avila O time se acertando Dentro de campo Deveu uma última vitória Importante também No campeonato E agora Com essa vitória Pra dar moral né Contra um adversário regional Vai fazendo por enquanto 2 a 0 E garantindo aí A classificação Lembrando né Venceu o Azur 5 a 2 Jogando aí mesmo No café E vinha de empate Contra o Andraus Tá parado o jogo Dos últimos 5 jogos São 3 vitórias Um empate Uma derrota Londrina E o Maringá é uma espécie De freguês né Desde 2015 A gente já falou aqui É e teve o título Do Londrina Sobre o Maringá Em 2014 Isso Então tem Tem uma freguesia Aí na parada Abrair pôr a bola em jogo Aqui o Neneca Vamos dar mais abraços Pra quem tá mandando mensagem Aqui pra gente No Instagram Arroba Gerson Underline Júnior Arroba Leo Fontes TV Silas Rafael O torcedor do Palmeiras Mas também torce Para o Maringá Tá aqui terminando Transmissão Valeu Silas Defesa corta Mais uma vez E tome balão Pro alto Protege ali O Rafael Longini Foi bem Camisa 10 Pedrinho Recupera Parrudo Perna esquerda Descola o passe A frente Boa bola Bola aberta Lá vem o Mirandinha Ele o Davi Perna esquerda Dominou Ajeitou Pé direito Bateu Cruzado Ele chutou Pro meio da área Que não finalizou no gol Não cruzou Deu um bico Pro meio da área E a bola acabou passando É apenas um tiro de meta Para o Neneca É escolher o pior caminho Ele tava sozinho Tinha que ter cortado pra dentro E batido de perna direita Ele foi pra profundidade Só que o Mirandinha Corre tanto Que ninguém chegou Pra fazer a finalização E até o Neneca Vai pra ripora Bola em jogo Com 32 minutos Deste Segundo tempo Mirandinha Tanto passe Por baixo Chega bem a marcação Tá aí o Thiago Enes Vai chegando ali O Parrudo Tem gol na rodada Décima primeira Do Campeonato Paranaense Só protege ali O Vitor Hugo E o Vitor Hugo E a tiro de meta O Atlético faz o segundo De Ório Dois para o São José Enes Para o São José Enes Enfrentou o Corinthians Enfrentou o Corinthians Pela Copa do Brasil E perdeu pelo placar de 3x0 E jogou mal demais Falando nisso Foi bem mal Não teve Menor É Digamos Qualidade No seu jogo Jogou abaixo Jogou abaixo Do que joga normalmente A diferença é grande Entre as duas equipes Óbvio Mas não era tão grande Assim Quanto o jogo mostrou O pessoal não conseguiu Desenvolver Contra o Corinthians Vem aqui o Mirandinha Faz o break Traz a bola para o pé direito Marcação do Pablo Juan Ainda ele Parrudo Cruzamento para o meio Defesa rebateu Não conseguiu Ali o Rodrigo Falta marcada Na sequência Parado o jogo Mais uma vez E o Maringá Que joga Na quarta-feira No Willie Davis Vai receber O América Mineiro Aí é confronto Pesado Difícil Para a equipa do Maringá É porque o América Está muito bem Líder geral Do Campeonato Mineiro Muito bem mesmo Está jogando muito O América Não é só A questão da liderança Ter ganho Os caras estão jogando Bem mesmo Quando pega um time Menor em Minas Goleia Quando pega os grandes Em cara Não é fácil Para o time do Maringá Essa primeira fase Teremos também O Coritiba O Coritiba O Coritiba também já jogou O Coritiba vai na rede O Coritiba vai na rede Operário empata Olha jogar Derrubado Cartão amarelo Mais um amarelado Do time Do Maringá O Galo vai cair O Galo vai cair O Galo vai cair com esse empate Está vendo ali Cartão amarelo Puxou É o Pedro 21 Acho que foi ele Puxou pela camisa Cartão amarelo O Pedro Que eu digo Eu sou mais íntimo Pedrinho Little Pedro É Pedrinho O Galo Maringá Está ficando com 8 pontos Mas tem uma vitória Só no campeonato Com esse empate Vai caindo E o Andraus E o Atlético Independente Independente São José Vão escapando Do rebaixamento É isso O PSTC Está jogando E está Perdendo Para o Azures PSTC Galo Maringá Estão sendo rebaixados Neste momento Se o PSTC Empatar Já que o Independente Está perdendo por 2 a 0 Para o Atlético Não acredito que vai vir Um empate não Se o PSTC Empatar Quem cai É o Independente São José Vem Londrina Cruzamento Para o meio De cabeça Defesa Corta Domina bem no peito Cabe cruzamento 37 minutos Londrina vai vencendo Vai controlando Bem a partida Vai se classificando Na oitava colocação Davi Gritos Jolet No café Thiago Enes Evitou a saída Não Não evitou Arbitragem Parou Marcou Lateral Para a equipe Dom Maringá Pedir pessoal Dar like Na nossa live No Youtube Quem está no Sky Mas obviamente Não precisa Quem está no Youtube Dá aquele like Para a gente Chegar umas 3 mil Pessoas aí De like Temos mais de 10 mil Assistindo A nossa live Tem que ter pelo menos Uns 3 mil Mostrar A força do Paranaense Exatamente Cabe lançamento Bola esticada Bela está na direita Vem outro cruzamento Para o meio da área Passa por todo mundo E a InSports Traz a Billie Jean King Camp A Copa do Mundo De Tênis Feminino Para São Paulo Brasil Alemanha No ginásio do Ibirapuera Dias 12 e 13 de abril Melhor do tênis Aqui na InSports Apaixonados por torcer Até o Parrudo Desdia para trás Dominando o peito Passe errada Defesa Corta Demison Ih Rapaz Morelli foi dominar Bola que foi Foi embora Se empilulitou Pega esse passinho Ó Opa Isso aí passou Deja de cabeça Pelo alto Coloca para fora O Pedrinho Para o Marcos Vinicius Que afastou É mais no lateral Para o Londrina Que não tem pressa Nenhuma Perde e ganha Pelo meio É o Vitor Hugo Dois na marcação Bola aberta Acaba e cruzamento Everton Moraes Dentro do lançamento Estava lá Explodindo a marcação Despacha do jeito Que deu ali Dessa vez o Ronald Luiz Felipe Manda para longe Sentiu o Luiz Felipe Sentiu o pé direito Ele estava fora do campo Como diz o outro Malandramente Voltou e caiu Dentro do campo Para parar o jogo Obviamente Voltou e caiu Mas parece que foi Quando pisou Quando firmou o pé No gramado Também Parece cãibra Agora é cãibra Quem atende É o jogador Do Maringá Até chegar O atendimento médico Leva um certo tempo Falava Vamos resolver Essa parada aqui Rapidão Olhou e falou Pelo amor de Deus Levanta Até se escondeu Não estou nem aqui E lá vem No contra-ataque Everton Moraes Que bolão Para o Longuine Bola para o meio Dominou Everton Bateu em cima Na aplicação Voltou com ele Pé direito Com o Alvadinha Gol Gol Do Londrina Everton Moraes Com requintes de crueldade Para você De novo no replay Passa e veio Longuine Everton Moraes Minnelli bate A bola Pega na marcação Volta com ele Escapa do parro E ele Vai ou não vai Vai ou não vai E aí Deu uma cavadinha De pé direito Belo gol É o terceiro Do Londrina A dona prancha Cuidado Tubarão Vai te pegar O Londrina Está classificado Para as quartas De final Com um belo gol De Everton Moraes Leonardo Fontes É belo gol O Everton Moraes O impedimento E o Everton Teve tranquilidade Toda a calma Do mundo Categoria Para fazer o 3 a 0 Resultado merecido Maringá teve Melhores momentos No jogo Até os 15 Do primeiro tempo Até os 15 20 Do segundo tempo Mas foi completamente Incapacitado De fazer gols Viveu da bola aérea E o Londrina Nos melhores momentos Que teve no jogo Foi lá E fez os gols 3 a 0 Para a equipe do Londrina Vamos ver Quando ele toca Está à frente O pé dele Está muito mais próximo Da área Do que os outros jogadores E a bola está atrás Está impedidaço O Everton O auxiliar Não acompanhou A jogada E não deu o impedimento Realmente Por essa imagem Dá para a gente ver Que ele estava Em posição irregular Lembrando No Campeonato Paranaense Nós não temos Ovar na primeira fase Mas é isso Ovar acionado Faz mais um gol O Londrina Abre 3 a 0 Um abraço Para o Rocine Paruti Aqui ligadinho Na nossa transmissão Maestro da Orquestra Sinfônica Da UEL Ela torcida aqui Pelo Tubarão Valeu Maestro Rocine Paruti Obrigado Aqui pela audiência A gente fica demais Fiquei feliz demais Pelo pessoal Manda mensagem Placar de 3 a 0 E é isso Vai chegando Agora Muito empolgado Para as quartas De final Com essa recuperação Tipo do Londrina Olha o Maringá chegando Cruzamento Do Zé Vitor A bola acabou saindo E é mais um escanteio É para repor aqui O Maringá Está em o Mirandinha O que a gente confirma É as alterações Mais duas alterações Pelo lado do Londrina Mirandinha Bola muito forte Se perde Pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe Do Londrina E o Everton Saiu né Para receber Os aplausos Da torcida Está na tela Para você Vinícius Silva E o Jô Na vaga Do Everton Moraes E do Martã Dois autores De gols Saindo ali Para a entrada Do Vinícius Silva E também do Jô Olha o cruzamento Vê o toque de cabeça Gol Do Maringá Mirandinha No lançamento Dentro da área Defesa Deu mole O Mirandinha Entre os dois zagueiros Testa firme Manda a bola Profunda No gol Para você de novo Cruzamento Do Marcos Vinícius Ele entra Ele entra A defesa O Thiago Enes Não acompanha Diminui o placar Agora Três para o Londrina Ou para o Maringá Leonardo Fontes É Esse é um gol difícil né Porque o Mirandinha Ele sai da ponta Lá por dentro Junto com o Júlio Fica praticamente Dois centroavantes Para um jogador O Davi Número três Thiago Enes Podia fechar Mas se a bola Vem no segundo pau Tinha outro jogador Do Maringá Por ali também Vai ter quatro minutos De acréscimo Mas o Thiago Enes Caiu ali no campo Vai ser atendido Mas o fato é que O Maringá De tanto insistir Chega pelo menos O seu gol Gol de honra Não vai adiantar Para o resultado do jogo Mas diminui um pouco O placar de três a zero Que era realmente Bem elástico Vai para ir pôr a bola Em jogo Olha o Neneka Uma certa demora No meio campo Para o reinício Da partida É já passou um minuto Do desacréscimo Sem ter jogo É então Neneka Mas o lançamento A bola passa Para todo mundo A lateral Para a equipe Do Maringá Cadê a bola Gerson Olha lá O parrudo Está reclamando Lembrando Agora O Federação Paranaense Amanhã vai divulgar Como vai ficar Agora Como ficam As quartas de final Datas Jogos Enfim Jogos de ida e volta Nas quartas Na semifinal E na final No Campeonato Paranaense O lateral cobrado Desvio pelo alto Do João Vitor Bola sobra aqui na direita Do lançamento Do lançamento Veio O João Pisou na bola Conseguiu afastar A defesa Do Maringá Bola pega ali No Thiago Enes Desvia no Mirandinha Lateral Para a equipe Do Londrina Vai para a repor A bola em jogo Aqui o Thiago Enes Cadê nossa classificação Pequenininha ali Atualizada Para ver o que está acontecendo Daqui a pouco a gente vai Dar uma olhada Só o lance parar Chega a marcação Ali para cima Chega rasgando A bola é lateral Para a equipe Do Maringá Até na tela Para você É por enquanto Atlético e Londrina Cianorte e Curitiba Cascavel e Maringá Operário e Azures Os confrontos Da próxima fase E PSTC e Galo Maringá Sendo rebaixados É isso né O Andraus 11 pontos O São José Com 8 É e o Andraus Fez gol também né É então está vendo Já atualizado Galo Maringá 7 pontos Tomou uma virada A equipe do Operário Daqui a pouco a gente confirma Olha chega A cara do Pedrinho Ainda ele Carregou Pé direito Bateu em cima Na marcação Era para trocar Para o Mirandinha né Foi faminha agora O Pedrinho hein É que ele não viu O Mirandinha estava escondido Atrás da classificação Na hora do lance Tá aí o Rodrigo Morelli Mais um lançamento Cruzamento V Bola desviada Neneka Tranquilo Cai Vai fica com ela Reta final de partida É o Tubarão Garantindo a classificação A gente falando Não o Londrina Vai brigar para não cair O deixador do Londrina Nunca abandonou o time Falou Não Calma Muito campeonato Ainda pela frente E nesses 5 jogos 3 vitórias O empate Uma derrota apenas Belíssima recuperação Dos comandados O Emerson Mavila Tombe balão para o alto Bola vai ficar viva por ali Chega rasgando do jeito que deu o Ronald Arbitragem Aponta o centro de campo É fim de papo no estádio do café Thiago Enes está ali estenuado Luiz Felipe com os braços levantados ao céu Também está ajoelhado agradecendo ali o Vinícius Silva De uma entrega incrível O Londrina faz 3 a 1 Derruba o Invicto Maringá E de quebra garante a classificação Para as quartas de final Do Campeonato Paranaense Leonardo Fontes É, está certo O Londrina conseguiu um grande jogo Hoje foi muito feliz nas finalizações Sob sofrer em alguns momentos Em que o Maringá Que é um time muito forte Atacou Jogou muita bola na área No primeiro tempo E no segundo tempo E no momento correto do jogo A gente está vendo aí Fez o gol com o Carlson No primeiro tempo Um primeiro tempo Onde já poderia ter definido o jogo Com 2 ou 3 a 0 Defesa do Maringá Muito mal formada na primeira etapa Deixou muito espaço Para a equipe do Londrina Que só aproveitou um gol Com o Carlson Veio o intervalo Várias mudanças no Maringá O time ganhou velocidade Pelo lado do campo Com o Robertinho na direita E o Mirandinha na esquerda Se ajeitou um pouco mais Empurrou o Londrina para trás Londrina se defendeu De certa forma razoavelmente Mas errou muito Nas bolas paradas defensivas Poderia ter tomado o gol De cabeça nos cruzamentos Da equipe do Maringá Não tomou E depois Fez um gol numa cobrança de escanteio Aproveitou um contra-ataque Para fazer o terceiro gol Foi netal Foi decisiva Objetiva E teve um aproveitamento Ofensivo Bem melhor Que o Maringá Que perdeu o jogo de hoje Perde a invencibilidade Tinha um pouco da cabeça No jogo da Copa do Brasil No meio de semana Mas veio com todo mundo Veio pensando Em ganhar o jogo E a ausência do Serginho Que saiu logo no primeiro tempo Machucado Também atrapalhou demais A equipe do Maringá Não dá para a gente Imaginar como seria o jogo Com o Serginho em campo Porque ele saiu no melhor momento Do Maringá no primeiro tempo E a partir dali O time caiu demais Está aí o gol do Martã Uma bola de primeiro pau Bem batida Pelo Longuine Que não esqueçamos Perdeu uma penalidade Está aí o Martã Fazendo a jogada Do terceiro gol também Para mim Em impedimento do Everton Está mais próximo Da área ali Do que todos os jogadores Mas ele teve uma calma Uma capacidade Uma tranquilidade Para fazer o gol E esse gol Não mexeria no resultado Mesmo com o Mirandinho Empatando Diminuindo Para o time do Maringá Já aos 45 Do segundo tempo Gol de honra Da equipe Do Maringá Que vai Para a próxima fase Com um confronto Difícil Como vai ser difícil Para todo mundo Inclusive Para o próprio Londrina Que enfrenta O time do Atlético Que termina a primeira fase Como o único time invicto Primeiro colocado Com 25 pontos Abrindo uma vantagem De 4 pontos No final Para o Curitiba O único time Que venceu 7 vezes Está aí já Estamos recebendo O jogador do Maringá Meu caro Gerson Vamos lá então Para a gente bater Um papo Para falar Sobre essa derrota O Maringá Acabou perdendo Perde por 3x1 Para falar com a gente Sobre esse jogo Ô Gerson Como a gente não teve Aqui né O nome né Do jogador Que veio falar com a gente Vou perguntar para ele Porque vai que eu chamo ele Pelo nome errado Boa tarde meu amigo Tudo bem Derrota não estava nos planos Quero que você se apresente Para a gente Mas a derrota Não estava nos planos É o Vilar É o Vilar E o time Na próxima Na próxima fase Já está classificado Conseguiu A classificação Antes E perdeu Digamos assim Na hora certa Boa tarde para você A gente vai aceitar só A questão do microfone Lá com o Vilar O Vilar vai bater um papo Com a gente né Infelizmente não Vindo o Vilar É a chave Agora sim Vilar Fica à vontade Pode falar Agora vamos te ouvir Obrigado viu Vilar Boa tarde né Eu creio que A gente veio aqui Para tentar fazer O nosso máximo Vem atrás da vitória A gente veio Com o melhor Que a gente tinha né Infelizmente hoje Fomos surpreendidos Pela equipe de Londrina Fizeram uma boa partida E não contávamos Com essa derrota E é isso né Vilar Agora meia de semana Vocês tem Copa do Brasil Pela frente Vai encarar o América Em casa Jogo também difícil O time precisa vencer Como é que é essa questão De vocês atuarem Duas frentes Dá para aquele papo De mudar a chavinha Ou isso é Conversa de torcedor Não com certeza Eu acho que o importante É a gente poder mudar A chavinha Porque o que passou A gente não pode levar Para o próximo jogo Então a gente tem que Concentrar Que quarta-feira É jogo importante Que pode decidir Muita coisa para o clube Vilar aproveita Manda um abraço Porque a galera lá em Maringá Se reúne nos bares Para curtir o jogo Com essa derrota O pessoal Acho que agora A cerveja vai servir Para outra coisa Para afogar as mágoas Mas fica à vontade Para mandar um abraço Para o torcedor do Logão Espero que quarta-feira Sejam lá no estádio Para poder apoiar a gente Que não vai faltar Garra à disposição E se Deus quiser Vamos sair com essa classificação Valeu Vilar Obrigado Grande abraço E boa volta Está aí o Vilar Batendo papo com a gente Quem vai chegar Para falar agora Com a gente Sobre essa vitória Do Londrina É o cara que fez Um golaço Faz aniversário No dia de hoje Ou seja O Carlson É o cara que deu Se deu Um presentaço E vai falar Com a gente Como disse aqui O nosso produtor O Gabriel O Carlson Espera ali Botar o fone de ouvido E aparecer na imagem Aqui Está tudo certo Agora com o Carlson Vamos ver Agora sim Carlson Você está de parabéns Duplamente Fez gol Está de aniversário Importância do seu gol E dessa classificação Para o time do Londrina Obrigado por atender A InSports Graças a Deus Muito feliz Por esse momento Hoje estou completando Mais uma dádiva E graças a Deus Fui feliz Em marcar Um belo gol Que abriu O marcador Que deu um pouco mais De tranquilidade E consequentemente Fizemos mais dois gols E agora é curtir Essa classificação Trabalhar E ver o que vai acontecer Nessa próxima fase Papai do Senhor Nos abençoar Quem sabe Passar Vamos Degrau por degrau Carlson Parabéns Parabéns para você Aqui é o Léo Fontes Comentarista Você fez mais um grande jogo Na última rodada Também já tinha feito Uma grande partida Você junto com o time Obviamente Há um crescimento No momento importante Do campeonato Às vezes o time Começa muito bem E cai Na fase mais importante Que o Londrina Está acontecendo o contrário Os resultados estão vindo O time jogando bem E agora é a hora De tentar surpreender O furacão É o importante Como começa Muitas das vezes No futebol É como termina E estamos terminando Essa primeira fase Muito bem Duas vitórias em casa Que foi fundamental Agora desde já Convocar nosso torcedor Que venha em massa Porque a gente vai pegar Um gigante Do futebol brasileiro Mas com o apoio Do nosso torcedor Vamos fazer Valeu o mando de campo E se Deus quiser Fazer uma boa partida E buscar o resultado Carisson Aproveita que o momento É seu Como a gente disse Você está de parabéns Olha aqui para a câmera Você vai olhar No ouro do torcedor Aqui do Londrina E pode mandar abraço Fica à vontade Que o momento agora é seu Abraço aí Para todo o torcedor Que veio Nesse domingo Maravilhoso Domingo espetacular Está todo mundo de parabéns Casa cheia Torcedor fez o papel Deles E com certeza A gente dentro de campo A gente tinha que dar vida Foi o que aconteceu Torcedor veio Com certeza eles vão sair Saíram né Muito felizes E agora é Eles comemoram Do lado de lá A gente comemora Do lado de cá Consequentemente Todo mundo fica feliz Nesse domingo aí Tamo junto Valeu Carlson aproveita Então que tem domingo Pela frente O seu aniversário Grande abraço Até a próxima Valeu Obrigadão Tamo junto Tá aí o desenrolar O Carlos Manda muito bem Bater um papo aqui Com a gente Valeu demais Vamos dar uma olhadinha Na classificação Então como ficou De final Muito bom O Azores é uma equipe Muito difícil De ser batida No confronto Entre ambos O Operário foi melhor Jogou bem E conseguiu uma grande vitória Acho que o Operário Ainda é favorito Pro confronto O Coritiba e Cianorte A mesma coisa O Coritiba É favorito Como o Atlético Contra Londrina Também é favorito E o Maringá Contra o Cascavel Mas aí todo mundo Pode também Tirar uma casquinha Depende do momento Depende do dia Que cai também Os jogos Se os adversários Vão ter jogo De Copa do Brasil Se vão ter Jogos encavalados No meio de semana Daqui a pouco Tá começando Libertadores também Copa Sul-Americana Então tem muita coisa Pra acontecer E acho que todos os jogos Estão em aberto Embora os times Da esquerda Não só pela campanha Mas pelo desempenho No campeonato São os favoritos Tirando o operário Que não teve Um grande desempenho O Azuri sim Também teve um bom desempenho Pro esperado Pra ele É uma Quarta de final Um pouco mais equilibrada Como é equilibrado O Maringá e Cascavel também É isso Léo Grande abraço Até a próxima Grande abraço Até a próxima Um abração Gerson Agradecendo os comentários De Leonardo Fontes A produção aqui Do Gabriel Pérez A operação Do Guiga Gonzaga E a Leandro Lacari Toda a sua equipe Presente lá no estádio Do café Com essa imagem Do primeiro gol Aí no Carlson A gente vai se despedindo O Cali Gol Dá um problema Vamos ficando por aqui Grande abraço Grande abraço E até a próxima Continue ligado Aqui na Inesportes Apaixonados por torcer A 14ª letra do alfabeto latino Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num Que quer dizer serpente Os gregos depois chamaram de nu Na química É o símbolo do nitrogênio Na física O símbolo de Newton Tá, beleza Legal, entendi Ou seja Pode ser considerado Uma incógnita N coisas N fatos N possibilidades Mas a gente prefere mesmo Quando é N esportes N emoções N modalidades N eventos N horas e horas de jogos Porque o esporte nunca para Com infinidade de esportes Até você Onde estiver N esportes Apaixonados por torcer De 4 em 4 anos Já nos acostumamos com a cena A piro olímpica é acesa A piro olímpica é apagada Acesa E apagada Mas se engana Quem pensa Que aquele fogo Simplesmente some Não Ele só muda de lugar Continua como fagulha Como brasa Aquela brasa teimosa Que cisma em não morrer Sabe Onde? Dentro de cada atleta brasileiro E o que mantém a brasa viva É ambição É sonho Desejo de dar a volta por cima Ou seria a chance De mostrar ao mundo A nossa magia Magia que faz o pódio Virar passarela Que faz tablado Virar baile de favela Que faz suor Virar medalha Que faz fogo Virar água Suor Lágrima Sim Às vezes Essa brasa enfraquece Quase apaga A vida é dura A gente cai Erra A dor vem com tudo Mas basta um sopro De esperança De fé De energia Que ela acende Cresce Incendeia Contagia E o cobre É a chama Que está sempre acesa Que fortalece O espírito olímpico 365 dias por ano É o vento Que inflama E desperta os campeões Que mantém a temperatura A excelência Sempre alta É o combustível Que abastece o atleta E faz explodir a torcida Afinal Para começar a sonhar Com o pódio Basta uma faísca De esperança E se o brasileiro Embrasar Parceiro Já era Esquece O Brasil Toma brasa O brasa é nós E o brasa manda Comitê Olímpico do Brasil Manda brasa ao Brasil Manda brasa Manda brasa